Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da Agência de Energia Elétrica, damos as boas-vindas e iniciamos neste momento a abertura do workshop de esclarecimentos técnicos sobre o leilão de transmissão número 1 de 2023. Agradecemos a todos pela audiência e, em especial, ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico e à Empresa de Pesquisa Energética pela parceria na realização deste evento. Informamos que as perguntas devem ser enviadas até às 16 horas por escrito pelo número de WhatsApp já disponibilizado, o 6199-115-2757, também aqui no banner, e serão respondidas caso haja tempo. Solicitamos a gentileza de indicar no início da pergunta a qual instituição ela se dirige ou a qual documento edital ou anexo se refere, para que possamos melhor respondê-las. Então, convidamos para dar as boas-vindas o assessor da diretoria, Cristiano Ribeiro Rocha. Muito boa tarde, senhoras e senhores, todos os presentes que nos acompanham, parte de todas as entidades que já foram mencionadas. O diretor Mosa não pôde estar presente, com isso aí é adiável, mas represento aqui o relator, que sempre acompanha muito de perto, né, a cada passo do leilão e vai ficar muito feliz em saber que esse evento está sendo muito bem tocado aí e está tendo muito sucesso dos participantes. Então, obrigado pela presença de todos e muito boa tarde, um ótimo evento a todos. Está mudando. Desculpa. Muito obrigada, Cristiano, e convidamos agora para a fala o diretor substituto do Departamento de Planejamento e Outorga de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais do MME, Guilherme Zanetti. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os interessados no leilão de transmissão 01-23. Com grande satisfação que a gente está aqui, né, para prestar esse esclarecimento aí ao setor, desse que é um processo que ele é muito caro aqui ao Ministério de Minas e Energia. E ele nasce... O que é que é que é que é que é que é o 89 do PDF? Desculpe, teve um áudio duplicado aqui. E ele nasce, é um processo que nasce já na sua origem com a participação institucional de todos os atores públicos, né, que estão envolvidos com o planejamento energético brasileiro, sendo eles a EPE, a ONS, o Ministério de Minas e Energia e a ANEL. Todo mundo trabalhando em conjunto, numa linha do tempo, até a gente chegar nessa etapa que a gente está hoje, que é o leilão de transmissão. Esse leilão de transmissão 01-23, ele tem uma importância diferenciada, ou usa leilões a partir deste ano, porque a gente está colocando já na praça aquelas obras que foram planejadas ali em 2021 e 2022, que têm a finalidade de absorver um potencial de geração renovável ali, especialmente na região Nordeste. Então, isso aí vai consumir boa parte dos investimentos que estão colocados na praça, nesse certame e nos próximos. Então, esse é um motivo de bastante... que chama bastante atenção, não só de nós, do setor público, na hora de elaborar os estudos de planejamento, mas também de todo o setor elétrico, porque a gente está promovendo com isso o aproveitamento ótimo do sistema, aproveitando fontes limpas, aproveitando fontes mais baratas, e o benefício é nacional, não é um benefício regional. Então, é com grande satisfação que a gente inicia esse processo de outorga dessas obras, e eu não poderia deixar aqui de ressaltar o agradecimento aqui do Ministério a todo mundo que participou até essa etapa, para que a gente pudesse colocar, de fato, em realização esse certame, dada a sua importância. E aí eu ressalto também que certames vindouros também trarão escopos semelhantes, de forma que é também de suma importância e fundamental para o bom andamento da execução dessas obras que o mercado tenha também essa percepção de atratividade, como historicamente sempre teve, para que o leilão possa, primeiro, ser bem-sucedido, para que as concessionárias vencedoras possam executar com adequabilidade todas as obras, para que a gente chegue na finalidade, que é a operação ótima do Sistema Interligado Nacional, tal como planejado. Então, nós aqui do Ministério de Minas e Energia colocamos aqui, nos colocamos à disposição para, não só hoje, mas em qualquer momento aí próximo, a gente está sempre de portas abertas para receber a qualquer interessado que queira tratar algum assunto relacionado ao planejamento e à expansão da transmissão. Isso eu encerro aqui, agradecendo aí a todos os presentes e a todos os ouvintes. Boa tarde. Agradecemos o senhor Guilherme Zanetti e convidamos para fazer o uso da palavra o diretor interino da Diretoria de Estudos de Energia, Elétrica e Energia. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que sou eu que no meio da fala fechou o microfone. Isso, desculpa. Mas eu suponho que seja eu mesmo. Então, boa tarde a todos. Quero iniciar parabenizando e me congratulando com a ANEL pela organização desse workshop de esclarecimento do leilão de transmissão 1 de 2023. Me congratulo também com os demais parceiros, o ANS, na figura do presidente SIOC, o Ministério de Minas e Energia, na presença do diretor substituto, Guilherme Zanetti, e dizer que esse evento é a ponta do iceberg. Então, ele é o resultado de uma série de estudos com muito trabalho de todos os parceiros, de todas as equipes, até que se chegue a esse momento onde a gente disponibiliza as informações para o leilão e se coloca à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas remanescentes do mercado. Então, esse é um evento que é fundamental para que eventuais dúvidas sejam esclarecidas e que a gente tenha um leilão bastante competitivo com resultado importante para o setor elétrico e para o país. Bom, na sequência, eu imagino que a gente terá os esclarecimentos e as informações adicionais das equipes. E antes de devolver a palavra, quero agradecer todo o apoio e empenho que a minha equipe na EPE tem demonstrado e me ajudado bastante nesse período de interinidade. Então, estou acumulando diretorias, então não é um processo simples e eu tenho contado com um apoio bastante eficaz e intenso da equipe para que os processos tenham os seus andamentos normais e eu possa decidir, enfim, tomar as decisões que eu preciso tomar com as informações relevantes e necessárias para o conforto da tomada de decisão. Então, agradecer mais uma vez a equipe da EPE por esse apoio. e devolvo a palavra para a Alessandra. Muito obrigada. Então, agradecemos ao senhor Giovanni Machado e convidamos agora a fazer uso da palavra o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o senhor Luiz Carlos Ciochi. Olá, muito boa tarde. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos. Eu acho que vou repetir um pouco o que o Giovanni falou. Agradecer a presença de todos, agradecer a organização do leilão e a gente sabe dos longos estudos, dos longas horas de trabalho que requerem para a elaboração de um leilão dessa magnitude. Então, as equipes técnicas de Anel, ONS, Ministério de Minas e Energia, EPE, enfim, todos os envolvidos, os nossos enormes agradecimentos. Primeiro leilão de 2023, a importância dele é enorme dentro do cenário que nós vivemos. Não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, ou pelo menos acompanha no noticiário, as grandes demandas que nós temos hoje para a conexão, para a interligação de vários agentes, de vários empreendimentos. Existe o clamor, a demanda da sociedade por uma energia cada vez mais limpa, mais renovável. O Brasil oferece vantagens comparativas enormes pela nossa abundância de recursos naturais, recursos para geração de energia limpa, seja os recursos hídricos, que tradicionalmente fazem a base da nossa matriz elétrica, eólica crescendo, solar aparecendo cada vez com mais intensidade. Então, a transmissão de energia, os transportadores de energia têm um papel fundamental nessa nossa matriz. Eles têm a enorme contribuição de trazer toda essa energia gerada, toda essa energia disponível para os grandes centros de consumo, para todos os consumidores nacionais, e este leilão se insere dentro dessa perspectiva. Estamos trabalhando fortemente para poder absorver o máximo possível dessa energia, que, como algum colega já falou, mais limpa, mais barata, mais acessível ao nosso consumidor, trazendo vantagens a toda a sociedade brasileira. Então, esse leilão, ele se reveste dessa característica. O evento de hoje é um evento de esclarecimento de dúvidas técnicas, Tenho certeza que todos os agentes, todos os empreendedores que estão aqui têm as suas questões, querem saber mais detalhes sobre esses eventos que virão. Então, esta é a grande oportunidade. Espero que todos os agentes, todos os empreendedores que estejam presentes aproveitem muitíssimo essa oportunidade. Seguramente, têm aqui reunidos, neste vídeo hoje, as maiores competências, os melhores profissionais do setor elétrico brasileiro, que sá do mundo. Então, tenho certeza que hoje será uma tarde bastante produtiva, com bastante resultados para todos aqueles que estão para tomar a decisão de investimentos nesse setor. Então, nosso agradecimento, estamos acompanhando atentamente, participando de todas as etapas da realização desse leilão e gostaremos, ficaremos muito felizes com um leilão bastante competitivo, um leilão com muitos participantes e que tragam efetivamente um resultado positivo para o setor elétrico brasileiro. Muito obrigado a todos. Alessandra, devolvendo a palavra, muito obrigado. Agradecemos as palavras do Sr. Luiz Carlos Siocchi e a participação das autoridades da ANEL, do MME, da EPE e do ONS. E assim, finalizamos a abertura deste evento. Neste momento, convidamos o diretor substituto do Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais, Guilherme Zanetti, para darmos início às atividades do painel Destaques do Planejamento e do Regulador. Alessandra, nós vamos direto para a apresentação da EPE. Desculpa, então vamos ver agora um vídeo da EPE. Olá, nesse vídeo vamos apresentar as principais características dos lotes do próximo leilão de transmissão, que será realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em junho de 2023. As obras foram recomendadas a partir de estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética. Os empreendimentos que compõem os lotes 1 a 7 fazem parte de recomendações do Estudo de Escoamento da Geração na Região Nordeste, volume 1, área sul. Esse estudo representa a primeira parte de um conjunto de relatórios divididos em três volumes que recomendaram uma expansão de grande pote com caráter estrutural para a malha de transmissão das regiões Norte, Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste, ampliando a capacidade de intercâmbio entre essas regiões. Além de permitir a integração e a operação segura das fontes renováveis que irão se conectar na área sul da região Nordeste e na região Norte de Minas Gerais, o conjunto de empreendimentos que compõem esses lotes forma a base para toda a expansão do sistema de transmissão das áreas Norte e Leste da região Nordeste. Essas expansões também harmonizam e complementam as demais soluções previstas para a ampliação da capacidade das interligações entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste. As obras que estão sendo ofertadas nesses lotes contemplam três novas subestações no estado da Bahia, a ampliação de uma subestação existente no estado de Minas Gerais e 22 novas linhas de transmissão em 500 KV, cujos traçados de referência totalizam cerca de 5.800 quilômetros de extensão, atravessando os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os investimentos previstos para os sete lotes são da ordem de 15,4 bilhões de reais, resultando em receitas anuais permitidas máximas que variam de 127 a 709 milhões de reais. Os prazos para a construção vão de 60 a 66 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 28.600 empregos diretos na fase de construção dessas obras. Os traçados referenciais das linhas foram estabelecidos buscando evitar ou minimizar a interferência em áreas urbanas, unidades de conservação, terras quilombolas, áreas de floresta, regiões com concentração de polígonos de processos minerários, dentre outros elementos de restrição. Além disso, sempre que possível, buscou-se a proximidade com vias existentes de forma a reduzir necessidade de supressão de vegetação na fase de construção dos empreendimentos. Destaca-se que em alguns casos não foi possível evitar interferência em projetos de assentamento rural numerosos na região e em algumas unidades de conservação. Os relevos acidentados ou as áreas úmidas ocorrem de forma pontual e localizada. Destacam-se as passagens sobre domínios montanhosos, escarpas, serranas ou relevos do tipo mares de morros para as seguintes linhas. LT 500KV Leopoldina 2 Terminal Rio C1 e C2 LT 500KV João Neiva 2 Viana 2 C2 LT 500KV Governador Baladares 6 Leopoldina 2 C1 e C2 e LT 500KV Gentil do Ouro 2 Bom Jesus da Lapa 2 C2 Importante frisar que essa configuração do meio físico sinaliza maiores custos e complexidades construtivas. As linhas atravessarão extensas áreas com presença de vegetação nativa com destaque para as formações savânicas. Em alguns trechos haverá interferência em áreas com formações florestais o que poderá demandar uso de soluções que minimizem a necessidade de supressão de vegetação. As linhas situadas na posição leste irão passar por regiões com uso do solo mais diversificado com presença de áreas de pastagem lavouras temporárias silvicultura fragmentos florestais dentre outras tipologias. O lote 8 abrange a linha de transmissão 230 KV Recife 2 Bomji C1 e C2 cujo traçado referencial estabelecido possui 19 km com trechos aéreos e subterrâneos entre as cidades de Jaboatão dos Guararapes São Lourenço da Mata e Recife no estado de Pernambuco. A construção dessa linha tem como objetivo aumentar a confiabilidade de suprimento da subestação Bomji que atende parcela relevante das cargas da região metropolitana de Recife. Os investimentos previstos são da ordem de 259 milhões de reais o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 44 milhões de reais. O prazo máximo para a construção é de 66 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 470 empregos diretos na fase de construção. Os principais motivadores para a definição da diretriz de traçado estão associados ao menor custo de implantação e complexidade construtiva em um contexto de área urbana. A partir da subestação Recife 2 o traçado contorna ao norte a rodovia BR-232 a fim de evitar uma expressiva concentração de interferências tais como adutoras, linhas de transmissão e distribuição, rede de gás, estrangulamentos gerados pela presença de edificações e áreas protegidas além de buscar minimizar transtornos ao trânsito da região durante a fase construtiva. A diretriz passa por uma área de expansão urbana buscando paralelismos com linhas existentes intercepta algumas unidades de conservação de uso sustentável até alcançar o complexo Brenan onde se inicia o trecho subterrâneo. A partir desse ponto se utiliza então do sistema viário existente desde a área do Brenan até alcançar a subestação Bongi. Importante ressaltar a possibilidade de paralelismos e de cruzamentos com as redes de gás e água. O trecho aéreo pode demandar ainda alteamento das torres em função da passagem por áreas com formações florestais da Mata Atlântica. Deve-se atentar também para a complexidade geotécnica da região principalmente no caso do trecho subterrâneo em que se observa a presença de solos orgânicos saturados em água e com indícios de salinidade. O lote 9 consiste na implantação de uma nova transformação 538 KV de 400 MVA com sistema de automatismo para o controle do fluxo de reativos na subestação Água Vermelha situada no município mineiro de Iturama junto à divisa com o estado de São Paulo. A recomendação tem como objetivo garantir reforço sistêmico na região noroeste do estado de São Paulo a fim de viabilizar o pleno escoamento de energia elétrica com a conexão de novas usinas fotovoltaicas e biomassa na região. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 94 milhões o que resulta em uma receita mal permitida máxima de aproximadamente R$ 15 milhões O prazo máximo para a construção é de 36 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 300 empregos diretos na fase de construção. Por fim, vale reforçar que foram avaliadas técnica e economicamente diversas alternativas de expansão tendo sido indicado para a licitação o conjunto de obras que possuem a melhor relação custo-benefício para a sociedade. Destaca-se ainda que na definição dos traçados propostos das linhas e da localização das áreas referenciais para implantação das subestações foram considerados os aspectos socioambientais mais relevantes da região como objetivo de minimizar os impactos sobre o meio ambiente e sociedade. Para ter uma visão detalhada das obras dos lotes consulte os relatórios técnicos que podem ser acessados no site da ANEEL aneel.gov.br Agradeço a EPE, o ilustrativo vídeo que deu bastante clareza para a gente como todos esses lotes foram estruturados e pensados. Desejo uma boa tarde a todos. Meu nome é Ivo Nazareno, sou secretário de leilões aqui da ANEEL e vou conduzir a partir de agora esse workshop. Eu gostaria de cumprimentar os colegas da ANEEL aqui presentes, agradecer a diretoria da ANEEL especialmente o nosso diretor relator Fernando Mosna pela organização de toda essa instrução desse leilão de transmissão. Gostaria de agradecer o Ministério de Minas e Energia, o diretor Zanetti, gostaria de agradecer o operador nacional do sistema, o diretor CIOC, o diretor Zucarata, o diretor Giovanni da EPE, gostaria de agradecer a atuação das equipes ao longo desse processo de instrução e gostaria de dizer algumas palavras de organização desse workshop. Basicamente, nós pedimos, dessa vez, que os interessados formulassem perguntas de forma prévia para que a gente pudesse melhor organizar as respostas. Foram feitas 88 perguntas de forma prévia por escrito aqui para a Agência Nacional de Energia Elétrica que essas perguntas nós vamos tentar respondê-las prioritariamente. Na sequência, a gente vai responder as perguntas que foram feitas após esse prazo inicial que foi estabelecido e também as perguntas que vão ser feitas eventualmente aqui ao longo das apresentações e ao longo desse evento. Nós tentaremos respondê-las todas limitadas ao nosso prazo que é por volta das 17 horas de encerramento deste evento. Eu lembro novamente que existe um número de telefone WhatsApp para que sejam apresentadas as perguntas ao longo dessa sessão e indicar, caso assim os façam, o nome, a empresa e qual instituição se dirige, qual documento particularmente a pergunta busca obter algum esclarecimento, o edital ou um dos seus anexos para que a gente possa melhor respondê-las. Informo também que as perguntas e as respostas que são dadas neste workshop elas têm um caráter orientativo de esclarecimento. Após a publicação do edital, pedidos de esclarecimento formais, que são respostas oficiais da comissão de licitação e por isso vinculantes à formulação de proposta poderão ser realizadas até a metade do processo lá da licitação e serão respondidas até o dia 19 de junho de 23. Essas sim em caráter oficial e cujas respostas vinculam à participação no CERTAN. Dando então continuação à nossa programação após o vídeo da EPE, eu convido o senhor Adriano Barbosa para trazer para nós os destaques do operador. A palavra então com o senhor doutor Adriano Barbosa, gerente de engenharia de instalações do INES, informe que a gente programou Adriano 15 minutos para esta apresentação. Obrigado, doutor Ivo. Deixa eu compartilhar a tela com a apresentação. Enquanto isso, eu cumprimento os representantes e as equipes da ANEL, do Ministério, da EPE. Cumprimento também os nossos colegas do INES e cumprimento os participantes desse workshop. Então, o objetivo dessa apresentação do INES é mostrar um pouco do nosso papel, do nosso processo na integração de novas instalações de transmissão. A gente vai falar um pouco sobre as informações gerais desse levão, que já é de conhecimento de todos, mas para contextualizar no item seguinte que são as etapas que compõem o processo como um todo na integração de novas instalações de transmissão. A gente vai falar um pouco da expansão da transmissão, o próprio leilão, o PARPEL, falar um pouco do projeto básico, do como construir os estudos operacionais e os termos de liberação que são emitidos pelo INES. Sobre esse leilão que se aproxima, um de 2023, essa informação já consta do material publicado pela própria ANEL. A gente só está apresentando um resumo. São esses nove lotes com 33 empreendimentos, sendo 26 linhas de transmissão novas e um seccionamento com três novas subestações, um novo pátio, um novo transformador e um equipamento de compensação síncrona, totalizando mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão e seccionamentos com 400 MVA com novas transformações, abrangendo sete estados da federação e com prazo de obras entre 36 e 66 meses. Esse mapa, ele mostra um pouco aquilo que já foi muito bem detalhado na apresentação da EPE, que a concentração desses empreendimentos, desses lotes, fica aí concentrado nas regiões entre Bahia e Minas Gerais, caracterizando e reforçando a importância desse tronco de escoamento de geração que vem sendo incorporada ao nosso sistema, especialmente com essas matrizes envolvendo geração eólica e geração solar, e a maioria desses nove lotes são lotes que concentram essas obras nesse trecho entre os estados da Bahia e Minas Gerais. Falando um pouco da integração de novas instalações de transmissão, se a gente puder olhar uma nuvem de palavras, são aqueles itens que foram apresentados no sumário, falar um pouco da expansão da transmissão, o leilão, o par, o projeto básico, como construído, o operacional e os termos de liberação. Começando então na etapa da expansão da transmissão, o papel do INS nessa etapa muito própria do planejamento, e o papel do INS nesse momento é avaliar e indicar obras pelo nosso processo do PAPEL, do plano de aprenações e reforços, e também durante a definição das soluções de planejamento, o INS apoia a EPE com as suas contribuições, seja a analisão dos relatórios da R1 e R2, seja por meio de discussões técnicas e as interações frequentes entre as equipes para subsidiar eventuais requeridos especiais dentro dessa definição de soluções do planejamento. O leilão de transmissão, o INS, nessa etapa muito própria da ANEL, o leilão de transmissão, o INS atua no sentido de apoiar a ANEL na elaboração dos anexos técnicos que vão à consulta pública, e nesse momento é um momento também que o INS em seu papel apoia a ANEL na avaliação e na proposição de requisitos técnicos. É também um momento em que o INS, além de participar da elaboração dos anexos técnicos que vão para a consulta pública, nós também contribuímos durante a fase de consulta pública. Apoiamos a ANEL na análise das contribuições dos agentes que são recebidas durante a consulta pública e essa avaliação das contribuições pós-consulta. E participamos desse momento atual, desse evento, que é o workshop do leilão, apoiando a ANEL nos esclarecimentos finais. Falando um pouco do nosso processo do PARPEL, dentro do plano da operação elétrica de médio prazo no Sistema Interligado Nacional, o PARPEL tem o horizonte de cinco anos, sendo que os dois primeiros anos ele tem um caráter conjuntural, que é o PEL, e os três últimos anos se destacam pela natureza estrutural, que é o PAR. E nesses três últimos anos do PAR, a análise é voltada para a adequação do cronograma de obras, identificando quais os empreendimentos que já determinados pela EPE devem sofrer alguma alteração da data de necessidade, ou até mesmo uma recomendação para a EPE definir uma nova solução estrutural, que são os ajustes próprios desse horizonte dos últimos três anos do PAR. E o PAR também propõe um conjunto de apreciações e reforços que são necessários para garantir o adequado desempenho da rede, o funcionamento pleno do mercado de energia e possibilitar o livre acesso. E, por fim, dentro desse processo do PARPEL, a consolidação com a EPE e com o Ministério do POT, Plano de Autógrafo de Transição de Energia Elétrica, definindo as obras que venham a ser citadas ou autorizadas pela lei. Entramos na fase do projeto básico e é importante destacar os objetivos do projeto básico, que é o momento em que se define a concepção, em que se define o dimensionamento, a especificação de equipamentos de toda a natureza e, com esse dimensionamento, concepção, especificação, observar as características construtivas sempre com foco no período de concessão desses empreendimentos. E, naturalmente, por se tratar de novas instalações que estão sendo integradas, precisa-se avaliar no projeto básico o impacto sobre as instalações existentes, provendo, ao final de tudo isso, as informações para subsidiar os estudos para operacionais. No projeto básico, as áreas de conhecimento em que o INS atua nessa avaliação de conformidade técnica, linhas de transmissão, subestações, equipamentos, estudos, proteção e oscilografia, supervisão e controle e telecomunicações, que são agrupadas da forma como destacado nas caixas em verde à direita desse slide. pensando agora qual o papel do INS na etapa de projeto básico que é elaborado pelas transmissoras e se sagram vencedoras dos leilões de transmissão, o papel do INS é verificar essa conformidade técnica do projeto básico com base nos requisitos definidos no edital da licitação e nos próprios anexos técnicos e também com base nos requisitos mínimos dos procedimentos de rede. E, com isso, dentro dessa avaliação de conformidade técnica e indicar para a ANEL quais são as não conformidades críticas especialmente nos aspectos editalistas. Por fim, ao final de toda essa análise e aprovação de conformidade técnica, o INS emite o certificado de conformidade do projeto básico que é o CCPB. E a gente, nessa etapa de projeto básico, tendo em vista o papel do INS, a nossa atuação, inicialmente, a gente disponibiliza para as transmissoras o guia, que são as diretrizes do projeto básico, esse documento passou por uma revisão recente no final de 2022 e está disponível no ambiente do Sintegre, do INS. Nós realizamos reuniões com as transmissoras após a assinatura dos contratos de concessão, inclusive fazendo acompanhamento periódico do andamento dos projetos básicos. E, com isso, a gente tem condições de iniciar os estudos pré-operacionais depois da aprovação da conformidade técnica do projeto básico e a consequente emissão do CCPB. Ainda no projeto básico, uma evolução que a gente teve nesse processo do projeto básico dentro do INS foi a implantação do sistema de gestão e controle do projeto básico, que é o SGCOPB. Esse sistema foi desenvolvido ao longo de 2022 e agora, no início do ano, estamos passando por essa fase de implantação, já tratando alguns empreendimentos nesse novo ambiente, nesse novo sistema, com o objetivo de fazer a gestão dos projetos básicos e promover o intercâmbio de documentos entre o INS e os agentes, facilitando o trânsito das informações. É um sistema que trabalha com perfis de usuários, ele faz registro de histórico das tratativas no ambiente do sistema. A gente também trata as revisões fazendo o controle por área de conhecimento, que são aquelas áreas definidas no slide anterior, as áreas de conhecimento. Os requisitos necessários para atendimento, para que a gente possa fazer o controle de pendências até por um ambiente configurável. Permite notificações aos usuários e aos perfis desses usuários com os pareceres emitidos, com as revisões recebidas. E é uma mudança de processo, porque isso vai facilitar o trâmite da documentação e podendo até eliminar cartas e protocolos em etapas intermediárias. Então, isso daí visa agilizar todo o processo durante a fase de análise do projeto básico. Depois, entramos na etapa do como construído. Já no momento mais à frente, o como construído o papel do INS é verificar a conformidade em relação às análises realizadas no projeto básico, verificar no como construído o atendimento às características apresentadas no anexo técnico, nos anexos técnicos no edital de leilão e nos requisitos estabelecidos em procedimento de rede. Com isso, a gente obtém os parâmetros elétricos dessas novas instalações para a alimentação das bases de dados técnicos do INS, provendo informações atualizadas para os estudos pré-operacionais. Chegamos, então, à fase dos estudos pré-operacionais, que é o momento que vai respaldar o período inicial de operação daquela nova instalação que se integra ao SIM. Nesse momento, a INS desenvolve esses estudos para avaliar o impacto sobre o sistema, visando a segurar a qualidade do atendimento, a confiabilidade e a segurança elétrica da rede de operação. Dentro do nosso papel no processo de estudos pré-operacionais, a gente fornece as diretrizes para a elaboração das instalações de operação, que são as IOSC, dessa nova instalação que se integra, definimos os procedimentos para acompanhar o comissionamento e ensaios com repercussão sistêmica ou que sejam necessários para a ferição e identificação de parâmetros e modelos componentes utilizados nas nossas simulações. É o momento também de subsidiar o processo de emissão dos termos de liberação, no caso das instalações de transmissão, ou da emissão de DAPR, que é a declaração de atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede, no caso da geração. Quanto aos termos de liberação, é importante destacar que o momento em que os agentes solicitam a emissão do termo de liberação, que consta do submodo 715, pensando nos processos que nós citamos aqui, o projeto básico, ele é um requisito repetitivo desde o primeiro termo de liberação, que é o TLT, o termo de liberação para teste. Então, é importante as transmissoras da gente ficarem atentos ao projeto básico e a conclusão da aprovação da conformidade para que possa ter condições de emitir o termo de liberação para teste, consequentemente, os demais termos de liberação, TLP e o TLD. E, no caso do como construído e a BDIT, são dois requisitos que são impeditivos para a emissão do TLD. Olhando, no caso do próprio operacional, o próprio operacional as recomendações que surgem dos estudos operacionais. Essas recomendações se transformam em requisitos impeditivos, também para a emissão de TLT, TLT e TLD. O relatório final de convencionamento, especialmente para as instalações de geração, é um requisito impeditivo para a TLD, assim como os modelos reais para simulação também se transformam em requisitos impeditivos para a emissão de TLD. para a emissão Bom, é isso que a gente gostaria de apresentar aqui pelo lado do INS, agradecendo mais uma vez a oportunidade de participação desse evento e desejando sucesso no próximo leilão. Obrigado. Obrigado, Adriano, e a toda a equipe do INS pela apresentação e pela ajuda que tem nos dado aí na condução desses processos, desses certames. eu destaco a presença da equipe da SCE, da superintendente Ludmila da Silva, da superintendente adjunta Thais Coelho, do gerente executivo de transmissão André Meister e de toda a equipe e convido o especialista de regulação, coordenador da instrução técnica e econômica dos leilões de transmissão, Gabriel Costa, para apresentar o painel destaques da SCE. Por favor, Gabriel, 15 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Só um instantinho para eu projetar aqui a tela. Já visualizam já a tela? Sim? Sim. Sim, né? Então, obrigado. Bom, boa tarde a todos aí. Sou Gabriel Costa, sou coordenador aqui de instrução de leilões da superintendência de concessões, permissões e autorizações de serviço de energia elétrica. Vou fazer aqui umas breves palavras aqui, né? Sobre alguns pontos aí que são mais relevantes, né? Passo o slide? Agora passo. Sobre alguns pontos mais que são geralmente perguntados, né? Nas consultas, nos esclarecimentos, né? e também nos pontos que talvez aí que a gente queira chamar um pouco mais de atenção aí para que todos os interessados façam uma melhor atenção quanto ao assunto. Começando aqui na configuração básica, o edital estabelece aí uma alternativa de referência, ele é o desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução, isso é importante ressaltar. Então, claro que outras alternativas elas podem ser propostas, Mas elas dependem de uma demonstração de que ele apresente desempenho elétrico equivalente ou superior, isso aí é demonstrado na fase aí do projeto básico e é claro que dependendo aí de uma aprovação quanto ao assunto. Quando impacta transmissoras, há necessidade de uma anuência prévia de cada uma, isso é importante para a transmissora já buscar essas informações previamente, toda vez que ela já identificar alguma situação desse tipo. Os equipamentos, eles devem ser especificados de forma não comprometer ou limitar a operação da subestação e nem também por restrições operativas das demais instalações. Essa aqui é a regra para que a gente tenha uma boa convivência das instalações e dos contratos. Agora falando nos tópicos aqui quanto à conexão de LTs e subestação existentes, a transmissora é responsável por todas as obras no parte da subestação relacionadas ao módulo geral, inclusive a aquisição de substituição de terreno, remanejamento de alguma instalação que esteja no caminho, isso aí está tudo contemplado já no objeto. A transmissora tem que viabilizar as instalações disponíveis e esses pontos são importantes porque às vezes tem muita pergunta aqui se tem uma cerca, tem um equipamento desativado ali, isso aí quem vai fazer essa desativação são as transmissoras contratadas. Aqui, como a gente falou, ela é responsável também pelas adequações e substituições, sistema de medição, controle, proteção, supervisão e telecom existentes que viabilizem as instalações novas. Então, se precisar substituir o que é necessário para que seja viabilizada essa conexão, essa é uma obrigação da transmissora. Deve seguir também o padrão da subestação e não podendo provocar restrições às instalações existentes e nem viabilizar as expansões futuras como uma chegada de linha na subestação ou até a otimização do arranjo na subestação. Alguns pontos aqui de seccionamento de linha também devem seguir os critérios de padrão de projeto e construção da concessionária da linha a ser seccionada caso não haja alguma determinação explícita e edital. A transmissora é responsável por adquirir os equipamentos necessários para as modificações, nas entradas de linhas e terminais e em caso de suficiente espaço ela tem que implantar as casas de relés de proteção caso não tenha disponibilidade na casa do módulo geral existente da transmissora que é a concessionária do módulo geral. Caso seja identificado algum desequilíbrio de tensão em razão de seccionamento ou superou um e-mail a transmissora deverá prover a adequação das instalações como por exemplo a questão de transposição de fases. Aplicação de OPGW esse é um ponto que a gente vinha tendo muito questionamento quanto ao assunto uma nova LT aérea ela pelo menos um cabo para raio do tipo PGW com no mínimo seis pares de fibra ou seja linha nova tem que ter um cabo para raio PGW linha aérea existente a ser seccionada que já possua o PGW ela deve ser instalada com o PGW no novo trecho com a confiabilidade de capacidade iguais e superiores ao existente então tem que manter a continuidade da prestação de serviço daquela que já existe e naquela existente seccionada que não possua o PGW aí deve ser implantado o PGW para um dos trechos aí pode ser o mais curto o mais longo aquele que vai manter a integridade do sistema de teleproteção de telecomunicação e caso seja inviável ela deve demonstrar a inviabilidade apresentando solução alternativa noença prévia da LT da proprietária da LT quanto a inviabilidade em linhas de DIT distribuição que não é o caso desse leilão então vou até pular aqui porque deve ser mantido o padrão existente da linha seccionada para nova subestação quanto a aquisição de terrenos e implantação a área mínima especificada em cada contrato lá tem as dimensões de largura e comprimento mínimos que pelo menos deve ser adquirida aquela área e para atender também aquela expansão de imediato e a futura previstas para a quantidade de bays de vãos equipamentos pátios novos futuros também que podem ser já indicados pelo planejamento setorial nos estudos de planejamento então esse tipo de informação ele já vai dentro do anexo técnico de cada loja local escolhido a dimensão do terreno disposição física das instalações devem viabilizar o objeto incluindo expansões perfeito já falamos aqui a localização deverá seguir com referências coordenadas disposta no edital é uma referência ele é o ponto central da referência ou às vezes ele está dentro da circunferência determinada ali no edital em geral pode ter em torno de 5 km esse raio dessa circunferência e qualquer área que a transmissora entender razoável de alocar aqui dentro ela tem liberdade para fazer essa mudança daquele ponto referencial que foi pré-determinado previamente estudado fora da área também é possível mas nesse caso aí depende de uma doença também da ANEL porque fugindo muito também você pode estar fugindo dos parâmetros de planejamento e se implicar alguma questão de projeto mesmo das instalações então caso alteração inserindo é do raio já dissemos aqui algumas informações gerais e pontos de atenção aí na formulação da RAPTETO pela ANEL já são consideradas qualquer especificidade que consta em R3 R5 a gente traz para dentro essa do CAPEX de alguma condição de prazo a gente traz para dentro das condições contratuais de RAP e prazo responsabilidade da obtenção dos dados adicionais do edital é da transmissora tem que fazer as visitas em campos vistoriar entrar em contato até com agentes de transmissão ainda que não tenham ainda até instalações ainda de pé talvez lá para fazer uma visita mas também é importante que o interessado também corra atrás dessas informações também não só esperar que isso fique sendo disponibilizado até porque essas já tem contrato assinado em geral e tem informações disponíveis também para contato a RAPT ela considera a integral amortização e depreciação das instalações do objeto contratual até o término do contrato aí não cabe indenização no momento posterior isso que é importante ressaltar porque às vezes é questionado também do projeto inicial os relatórios documentos eles subsidiam a elaboração dos anexos então o R1 2 3 4 5 e outros documentos eles subsidiam no caso de divergência prevalece o que consta no anexo no edital dos anexos e as informações dela devem ser consideradas pelo proprietário na medida do que couber pode ser adotado um traçado da LT além dos limites propostos do corredor de referência também outro ponto importante que o corredor R3 e até do R1 mesmo ele é referencial tem um eixo diretriz lá não quer dizer que aquele eixo diretriz é o que tem que ser seguido a transmissora dispõe de ampla liberdade para implantar a linha seja dentro do corredor ou até transpondo os limites do corredor cabe a ela fazer essa avaliação na hora da implantação do projeto algumas observações aqui da cláusula de antecipação mais recentes que a gente fez uma possibilidade de antecipação no caso de instalações que o empreendedor identifique mediante fictificativa técnica que olha eu consigo antecipar isso aqui que não está previsto na cláusula sexta eu consigo antecipar e eu consigo trazer um benefício sistêmico para a rede então ele vai ter que trazer isso para aprovação no caso pós-leilão isso aí vai depender de uma aprovação da ANEL que vai consultar claro o planejamento setorial quanto a necessidade e viabilidade das instalações seguindo os outros dispositivos do contrato é bom observar na cláusula sétima da receita tem uma estratificação maior justamente para abarcar essas possibilidades do concessionário já ter essa visão do que seria possível algumas observações aqui no entorno da subestação e seccionamento de linha no acesso a subestação existentes podem ocorrer algumas instalações ou outras propriedades que estejam em volta ali então as tratativas fundiárias para viabilizar as instalações que têm objeto do contrato ela é da transmissora essa responsabilidade e podendo até recorrer aos instrumentos que ela tem já a prerrogativa como a DUP declaração de utilidade pública que está prevista em contrato de concessão outro ponto aqui é dos seccionamentos de linha a gente às vezes sabe que o sistema é muito dinâmico muitos acessos estão ocorrendo ao mesmo tempo que os leilões de transmissão estão sendo aí o planejamento do setor já está concebendo as instalações de transmissão e até chegar ao processo de licitação a gente tem aí alguns casos que podem ocorrer de por exemplo um gerador acessar a mesma linha onde está previsto o seccionamento por uma linha na subestação de rede básica então nesse caso aqui para dirimigo que é dúvida o ponto principal é manter as instalações funcionais da linha original a ser seccionada seja ela original do A para o B aqui como no caso ou se o D surgir no meio do caminho aqui com o B então essa adequação no caso certamente pularia daqui para cá para o D então essa responsabilidade de adequação eventual que seja necessário para fazer manter operacional e integralinha prestação de serviço dela isso aí é responsável da transmissora agora aqui um ponto rápido de algumas alterações já que a gente quer chamar atenção para a publicação no momento da publicação vamos fazer alguns ajustes nos itens dos anexos 201, 202, 203 204, 205 dos watts aí 1 a 5 quanto àquelas linhas de transmissão com uma capacidade de capacidade de corrente por exemplo acima de 4.000 ampere então a gente vai incluir um requisito de projeto básico para a linha uma capacidade que no caso vai ser a disponibilidade futura que tem que ficar já provida essa linha aí vamos fazer uma alteração dos requisitos de operação que hoje eles estão acima da capacidade dos terminais e o operacional vai ser mantido no mesmo nível das instalações terminais ou seja vai haver compatibilidade na parte operacional ou seja isso aqui é um futuro que a linha já deve estar vamos dizer assim planejada e isso aqui é o que ela vai operar enquanto tiver esses modos de conexão com as capacidades de 4.000 isso se houver uma sinalização do planejamento de que a necessidade de evolução já está preparada e isso vai ficar registrado também nos contratos que vão ser assinados junto ao INS e a transmissora o lote 7 aqui eleopoldina 2 houve uma alteração aí da questão do arranjo da subestação isso vai ser disponibilizado do pátio de 500KV esse novo arranjo vai ser disponibilizado junto com a documentação a ser publicada também houve uma alteração da quantidade do banco de retores de barra e também da potência deles em função das últimas contribuições e alterações promovidas pelo planejamento e consolidados no pote de 2023 então a gente vai sair de 9 mais 1 de 45 e vamos para 6 mais 1 de 66.6 vai aumentar a potência e reduzir a quantidade de equipamentos aqui para atender as necessidades da subestação algumas informações relevantes aqui se houver sobreposição de eixo de referente corredor de estudo em relação a R3 de alguma FV até empreendimento eólico é importante de novo ressaltar que o corredor é referencial o transmissor tem liberdade para alterar o traçado da linha inclusive podendo transpor o limite do corredor a sobreposição do local de referência de uma nova subestação é a mesma coisa eu já apontei até o mesmo desenho aqui que ele pode ter liberdade para mudar a subestação da onde ele entendeu que é mais adequado e claro que em todo caso também ele pode solicitar também a declaração de entidade pública em algum caso que se mostre mais com maior dificuldade e aqui por fim o último slide vou denunciar muito são as informações relevantes que a gente gostaria de chamar a atenção que desde primeiro de abril agora de 23 já está em vigência nas regras do serviço de transmissão as áreas de desenvolvimento de subestação as ADS então é importante chamar a atenção dos interessados que no entorno das subestações existentes ou das subestações novas vai haver um controle maior dos acessos de forma a não inviabilizar acessos futuros e até mesmo organizar esses acessos e é claro que a ADS também tem um papel também de evitar que alguns empreendimentos de geração por exemplo fotovoltaica que está acontecendo muito aqui talvez cause algum tipo de situação que inviabilize até o acesso deles mesmos e de outros usuários do sistema então é uma área vamos dizer assim um zoneamento em volta da subestação e aqui outro ponto também é que como a gente sabe que a gente tem instalações contratadas no leilão 1-2022 os contratos foram assinados em setembro de 22 então a gente teve algumas questões que a gente só conheceu algumas posições de subestações ao decorrer da consulta pública desse processo ao final e na verdade agora ao final mesmo a gente não tinha algumas informações e agora a gente tem essas informações então a gente vai disponibilizar esses números de processos que estejam em projetos básicos principalmente com alguma interferência ou que demandam de acessos nessas localidades em especial já na UBA-C já IBA e Buriti Zero 3 de forma mais direta mas o processo já é público a gente só vai disponibilizar o número do processo e também a questão da análise desculpa esse aqui é da DUP declaração de utilidade pública do projeto básico que eu falei aqui e também da declaração de utilidade pública quanto a localidade onde estão providas então assim as declarações elas já são públicas no site do Anel se buscar pelo nome lá das publicações das resoluções autorizativas já é possível e eventualmente aquelas que não têm uma resolução autorizativa a gente vai também disponibilizar o processo que também é público e é isso eu acho que são algumas palavras aí eu agradeço a todos um bom evento para todos obrigado obrigado Gabriel agradeço a apresentação dos pontos relevantes dos destaques da SCE e agradeço também a toda a equipe da superintendência pela apresentação realizada cumprimento a equipe da secretaria de leilões e convido o coordenador de leilões de transmissão da secretaria de leilões André Tiburtino para apresentar o painel destaques da secretaria André por favor em torno de 15 minutos boa tarde boa tarde a todos que nos assistem estão ouvindo aqui o áudio está sem retorno para mim aqui sim estamos ouvindo eu vou pedir ao pessoal do nosso áudio vídeo que projete já está aí a apresentação vamos falar dos destaques da secretaria de leilões em especial das novidades inovações nesse edital em relação aos anteriores próximo por favor são aspectos relevantes de uma forma geral vamos falar sobre cronograma inovações como já disse critérios de participação a sessão pública e detalhes do pré-leilão como se inscrever documentação necessária e do pós-leilão documentos necessários para assinar o contrato próximo cronograma de leilão estamos tendo hoje aqui o workshop de esclarecimentos depois nós prevemos a aprovação pelo TCU deve estar acontecendo na semana que vem em seguida esse edital ele vai para aprovação definitiva da diretoria da ANEL e a publicação do aviso de convocação em 31 de maio depois disso nós vamos ter uma fase de pedido de esclarecimentos esses sim terão um caráter formal e serão adicionados às informações prestadas junto ao edital para participação no leilão as inscrições são em 19 e 20 de junho depois sessão pública em 30 de junho e a entrega dos documentos é apenas uma semana após o leilão pelo que nós já pedimos aos participantes esperamos que todos se julguem vencedores e preparem os documentos de habilitação a homologação e a dedicação está prevista para 22 de agosto e a apresentação dos documentos do ESP uma semana depois juntamente com a garantia de fiel cumprimento nesse leilão assim como nos dois últimos é necessário o pagamento do ressarcimento dos estudos as empresas que fizeram esses estudos como critério para assinatura do contrato de concessão qual está previsto para 29 de setembro próximo então começando aqui por um resumo das inovações esse é o primeiro leilão no qual a lei 14.133 será aplicada no lugar da 8666 isso vai trazer alguns impactos os quais nós procuramos minimizar tendo em vista que ela é uma lei que é aplicada de forma subsidiária não é a principal lei do leilão pela primeira vez nós temos aí o prazo de 66 meses como já foi apresentado pelo NSPE para alguns lotes principalmente aqueles com linhas de transmissão superiores a mil quilômetros e da ordem de 500 KV nação de operação nesse leilão houve a definição mais clara do que se espera que seja uma SPE uma sociedade de propósito específico para as novas concessões o que está em aprimoramento ainda em relação a versão que foi publicada na consulta pública aquela que foi para o TCU e a definitiva então nós pedimos atenção aos participantes para essas condições a aplicação dos critérios 36 a 45 da 846 refere-se a forma de aplicação de multa a esses critérios que antes não estavam abarcados no uso desse formato no leilão nós pedimos atenção aqui ao modelo de garantias tivemos no ano passado a circular 662 da SUSEP que impôs uma alteração no modelo anteriormente existente que tinha lá condições particulares condições específicas e o objeto do leilão do objeto garantido na pólice isso não existe mais o que está em vigor é um novo modelo que foi aprovado em consenso com a ANEL e a FENSEG a Federação das Seguradoras e também chancelado pela SUSEP esse modelo é de uso obrigatório não é opcional no próximo leilão próximo aqui nós vamos passar de uma forma um pouco mais rápida porque o processo de inscrição participação e aporte ou seja as formalidades são as mesmas dos últimos 10 leilões vamos dizer assim a inscrição no site da ANEL podem participar basicamente todos os tipos de empresa permitidos além de FIP regulamentado pela CVM consórcios se for entidade de previdência complementar ela é obrigatória participar em consórcio o FIP pode participar de forma isolada ou em consórcio as garantias de proposta assim como as de fiel cumprimento tem que ser aportadas junto a B3 que faz uma análise prévia e a comissão especial de licitação valida essas garantias o valor estimado aqui do da garantia de proposta de 1% do investimento e depois da garantia de fiel cumprimento é um valor diferente como veremos nos próximos slides próximo a sessão pública como já dito aqui acontece na sede da B3 em São Paulo nós teremos que os leilões serão dos lotes serão preferencialmente na ordem numérica preferencialmente porque pode ter alguma alteração em razão de movimentação de pessoas de conforto de inscritos por lote para cada leilão o vencedor será aquele que oferecer a menor proposta e pode ser direto do envelope ou em viva voz caso haja duas ou mais propostas com intervalo menor que 5% em relação a de menor valor após a finalização de cada lote haverá confirmação dos lances mediante a assinatura de um termo de ratificação nos leilões anteriores nós tínhamos limitação por possibilidade de atendimento de medidas sanitárias em relação da pandemia de covid essa limitação não existe mais o que existe agora é a capacidade de acomodação do espaço lá da B3 que nós vamos divulgar oportunamente sendo que haverá dessa vez ao contrário dos leilões anteriores a possibilidade de participação de público externo não só os licitantes como outras pessoas queiram acompanhar público em geral vamos dizer assim próximo vencido a fase do leilão ou seja já temos um vencedor ele tem que apresentar a documentação de habilitação como já tinha dito 7 de julho uma semana depois do leilão que pode ser em papel ou em mídia digital desde que tenha assinaturas no protocolo ICP Brasil a documentação de habilitação examinada pela B3 e depois também pela comissão especial de licitação sendo qualificação jurídica técnica fiscal trabalhista econômica financeira e a de imprensa setorial que é verificada somente pela ANEL não precisa enviar nenhum documento a esse respeito uma vez habilitado o vencedor ele passa pela fase de homologação e adjudicação que é uma atribuição da diretoria colegiada e a partir daí então nós estamos autorizados a seguir com a assinatura do contrato de concessão próximo antes da assinatura do necessário o aporte da garantia de fiel cumprimento cujo valor varia em função do deságio oferecido na sessão pública ou seja quanto maior o deságio maior a garantia também a ser apresentada até 50% 5% entre 50 e 60% de deságio 7,5% e acima de 60% 10% do valor do investimento é o valor da garantia de fiel cumprimento chamando a atenção novamente para que tem que ser tudo um novo modelo da Circular SUSEP 662 próxima uma questão recorrente aqui dentre os participantes é quanto deve ser o patrimônio líquido mínimo que cada empresa deve ter então no caso de participação isolada ela atende sozinha por esse patrimônio no caso de participação em consórcio esse patrimônio tem que ser proporcional a sua cota naquele consórcio além disso essas empresas tem que atender a um PL mínimo dos leilões vencidos nos últimos 18 meses caso haja algum deles próximo e consórcios obrigatoriamente tem que construir uma SP na mesma e exata proporção da participação dessas empresas no consórcio não pode ter nenhuma empresa nova é uma questão bastante recorrente pode ter alguma alteração nesse sentido não pode o que pode ter às vezes acontece alteração na participação das empresas que participaram em consórcio e aí isso é permitido mediante comunicação breve à comissão de licitação próximo para assinatura do contrato de concessão já vimos falado aqui da constituição da SPE é obrigatória apresentação de cronograma e orçamento a solicitação para enquadramento no REID e projeto prioritário é opcional mas altamente recomendável para que esses documentos já saiam concomitantemente com a assinatura do contrato de concessão da garantia de fio com o que já falamos é checado novamente nesse momento a comprovação da regularidade com a seguridade social e é necessário o comprovante do pagamento dos estudos conforme já informado antes e após essa assinatura do contrato de concessão normalmente feita em formato eletrônico está prevista uma cerimônia presencial aqui em Brasília isso mediante acerto entre a ANEL e o ministério e a existência de possibilidade das agências das autoridades André seu microfone ficou mudo o microfone ficou mudo desculpa pessoal então próximo slide eu acho que assim nós encerramos a apresentação obrigado a todos tenham uma boa tarde estamos à disposição para esclarecimentos que possam ser feitos agora serão respondidos depois daqueles que já foram mandados antes Obrigado Obrigado André Tiburtino pelos destaques da secretaria realizados então os destaques do planejamento do operador e da ANEL passo a etapa de perguntas e respostas para as quais as equipes da ANEL da IPA e do ANS ficam à disposição pelo pelo volume de perguntas e o foco das perguntas que foram recebidas eu passo a palavra à equipe da ECE na pessoa do Gabriel Costa para que dê início às respostas para as perguntas já recebidas e eventualmente endereçando a OMME a EPE a ONS ou a própria secretaria de leilões Gabriel as perguntas que você entender que a gente possa contribuir e ao longo das respostas a gente intercala com algumas respostas da comissão que estão também na sequência de perguntas que foram realizadas para ir completando todos os esclarecimentos que são necessários com a palavra Gabriel obrigado vamos começar aqui então a dinâmica a proposição que a gente vai fazer é de começar pelos itens de ordem geral e do anexo geral e depois seguir a sequência dos lotes 1, 2, 3, 4 até o 9 na verdade nessa primeira dinâmica talvez não tenha do 9 então eu faço a proposição aqui e aí vamos começar aqui então eu vou fazer a leitura acho que essa sequência aqui a gente vai fazer a leitura das perguntas e ao mesmo tempo a gente já dá a resposta para esse item e eventualmente a gente pode ir remetendo às vezes a algum que já tenha sido respondido para quem já estiver acompanhando para não ficar muito repetitivo aqui o procedimento então vamos lá o primeiro item aqui é o item 17 foi uma pergunta aqui da de ordem geral da ISA CETEP a Renata Mizocchi quanto ao anexo técnico eu creio que o de ordem geral aí ela pergunta se o INES aceitará a flexibilização da faixa de frequência para análise de arco secundário para as inícias elevadas visto que os estudos da EP experiências com essas linhas indicam que para atendimento da faixa de 56 a 66 Hz é necessária a utilização de reatores de neutro fora do padrão de mercado com impedanças maiores que 2.000 ohms e isolação acima de 145 KV quanto ao assunto a gente ratifica o que está com esse procedimento de rede e que devem ser respeitados os parâmetros que constam lá no edital nos procedimentos quanto ao assunto não vai ter alteração quanto a outra outra pergunta aqui também da Isacetep da Renata item 18 também de ordem geral o INES aceitará a flexibilização do tempo morto da máxima corrente de arco secundário para análise de religamentos monopolares para linhas de cio elevado o edital do leilão anexo técnico geral restringe o tempo morto de até 1,75 segundos e corrente de arco secundário até 70 amperes sendo que nos estudos da EP R2 e as diretrizes de projeto básico do INES restringe o tempo morto de até 2 segundos e corrente de arco secundário até 80 amperes a experiência com essas linhas indica que para atendimento para os requisitos do edital é necessária a utilização de reatores de neutro fora do padrão de mercado com impedanças maiores que 2.011 e isolação acima de 145 KV então mesma coisa a gente ratifica o disposto nos procedimentos de rede quanto ao assunto e os requisitos vão ser são esses requisitos mesmo eu estou falando aqui mas se precisar aqui eu peço aos colegas aí do INES também que por favor sinta essa vontade de complementar e não precisa aguardar aqui a gente chama não se sentir uma necessidade de complementar a gente quer fazer algo mais dinâmico mesmo e fiquem à vontade caso tenha alguma contribuição para complementação o item 19 aí também a mesma pergunta da Renata também para os reatores existentes que terão sua fase reserva compartilhada com o transmissor acessante deste leilão é possível compartilhar os estudos de projeto básico realizados referentes aos reatores existentes é importante ter ciência das características existentes para especificar os novos equipamentos sendo que alguns deles ainda não estão disponíveis nas subcitações e estão em fase de projeto e fabricação bom quanto a esse ponto eu acho que falei na apresentação a gente vai disponibilizar os projetos básicos das instalações dos leilões que tenham instalações que estejam em andamento são informações de referência é importante refrisar isso e cabe à transmissora ao interessado também entrar em contato talvez com a própria transmissora que venceu o leilão para ter informações adicionais até porque como é um projeto inicial projeto básico ele ainda não está vamos dizer assim aprovado por final então pode ter algumas questões que ainda não estejam finalizadas mas talvez seja a melhor informação que a gente possa dar de referência para o mercado na sequência aqui então o item 20 também da Renata da ISACETEP para os reatores existentes que terão sua fase reserva compartilhada com o transmissor acessante deste leilão qual será a tratativa caso os estudos de projeto básico da transmissora indiquem características técnicas dos novos reatores não compatíveis com os equipamentos existentes então no caso aí nesse ponto ele tem que observar a questão se existir reserva ele tem que seguir a característica do reserva o que está disponibilizado e isso vai estar nos documentos de referência do edital em caso de reator de linha sua especificação deverá ser compatível com a especificação do reator existente quanto ao nível de tensão e isolamento do neutro e caso isso desindique a necessidade de isolamento do de neutro o reator principal diferente assumindo que os reatores principais sejam de mesma potência ele poderá providenciar sua própria fase reserva a opção dele é botar a fase reserva caso ele identifique que o projeto dele não vai atender aquele equipamento que tem a mesma especificação que foi planejado então pode ser uma opção dele então prover a fase reserva é uma opção dele claro que sem receita adicional aí tem agora 22 também da CETEP aí no anexo técnico aqui o geral está indicando que o compensador síncrono deverá ter sistema de partida suave que permita sincronizar em menos de 5 minutos nesse intervalo deve ser considerado desde o acionamento do sistema de partida ou a partir do acionamento dos sistemas auxiliares a partir de que momento começa esse tempo então assim entende-se que atualmente o sistema de partida é composto por um conversor estático de frequência aí alimentado por um terciário de transformador elevador e no caso aí da saída do conversor de frequência conectado ao terminal do síncrono através de uma chave de partida o síncrono através de controle de frequência de tensão de saída então o síncrono é lançado a uma rotação de aproximadamente 105% da nominal e o sistema de partida então desconectado com a sua sincronização feita a seguir assume-se que esse é o processo que leva 5 minutos ou seja, que fica um detalhamento do processo da ativação do síncrono e o tempo justificando o tempo de 5 minutos aqui para a partida não sei se o Inés quer fazer alguma consideração se não, continuo aqui item 40 a ITER consultoria o Felipe ele pergunta se poderia esclarecer se a tensão de operação considerada para o cálculo do SIL poderia ser de 525 KV ao invés de 500 visto que as linhas de transmissão costumam operar nesse nível de tensão aí deve ser considerado 500 KV que é o valor de tensão nominal da LT e utilizado no estudo de referência o 55 da ENGE Brasil é o Vitor Neves todos os lotes para todos os lotes haverá travessia de LT porém o procedimento de rede determina que uma travessia de mesmo nível de tensão em circuitos equivalentes simples ou duplo o novo circuito deveria realizar a travessia por baixo do já em operação isso para os de 500 KV porém algumas dessas travessias já tem implantação de LT 230 em grandes trechos em grandes trechos onde pelo procedimento de redes as LTs de 500 devem se realizar a travessia por cima dos circuitos de 230 mas como temos as configurações paralelas e pelas distâncias entre eixos não é possível realizar 230 por cima do 500 KV abaixo nesse caso a NEO e o INS irão avaliar e aceitar em caso de que não haja alternativa locacional a travessia do 500 KV a ser implantada por cima das linhas de transmissão existentes de 230 e 500 KV com a mesma configuração de circuitos bom aqui a gente reforça o procedimento de rede ele é bem claro quanto a questão das travessias a travessia ela deve ser realizada o nível de tensão maior por cima e o nível de tensão por baixo mesmo e em caso de cruzamento em caso que seja estritamente necessário o cruzamento que não há como evitar o cruzamento o procedimento ele já traz as referências e as possibilidades do que ele deve fazer para fazer esses cruzamentos e claro eventuais casos muito particulares isso aí é claro que tem que ser trazido no caso concreto não dá para generalizar aqui porque cada caso é um caso então o que a gente pode dizer aqui é que deve ser seguido o procedimento de rede e também no caso aí também deve-se buscar soluções de engenharia para prover esses cruzamentos e em atendimento ao procedimento de rede item 66 também do Vitor Neves da Engie Brasil nos lotes 2, 3, 4, 5 as capacidades de corrente de curta duração das linhas estão em 5.000 ampere e os barramentos da subestação estão em 4.000 ampere o anexo irá manter essa definição ou será revisto para outra capacidade eu acho que eu já passei esse ponto aqui eu vou dar uma paradinha aqui mas uma primeira pergunta já passei lá na apresentação a gente vai fazer esse ajuste final em que você vai ter uma capacidade de linha que é uma capacidade superior que vai ser uma de projeto e que ela deverá estar apta mas as modas de manobra inicialmente serão de nível de tensão menor e a própria função mesmo será com esse mesmo nível de capacidade no caso abaixo de 4.000 ampere que também vai haver ajuste também na tabela lá da parte operativa e com relação aos barramentos existentes que conectam ao barramento que será implantado pode haver uma diferença de dimensionamento de capacidade como será tratada a capacidade de corrente da substração existente isso a gente vai tentar compatibilizar eu acho que teve alguns casos aí também mas vamos compatibilizar essas capacidades eu acho que talvez é da mesma linha aqui como a gente vai mostrar isso aí mais pra frente então eu acho que já responde aqui também pois a igreja continuava aqui depois pois não está sendo previsto no edital desculpa eu pergunto o objetivo de esclarecer a regra do edital para que não haja atraso do CCI e solicitações acima do edital na ANEL é bom aí eu acho que já foram respondidos os pontos é 71 é o Vitor Neves da Índio Brasil novamente é para os lotes 1, 2, 5 e 6 o relatório R3 disponibilizado apresenta o levantamento das comunidades remanescentes quilombolas certificadas e sem relatório técnico de identificação e delimitação RTD próximas a diretriz traçada para as quais não haveria necessidade de elaboração de estudos complementares associados ao licenciamento ambiental contudo diante das incertezas da condição dos processos junto aos órgãos intervenientes anuentes é importante comentar que os estudos complementares poderão ser solicitados também para as comunidades certificadas sem RTD tendo a possibilidade de aumento de previsão de cronograma e capex relacionados ao tema dessa forma investimento em cronograma da ANEL já prevê esses estudos e prazos acho que na apresentação eu já passei por esse ponto também ele é o responsável pela gestão do empreendimento o licenciamento ambiental é da transmissora os estudos socioambientais eles já fazem uma breve identificação das questões mas cabe a transmissora depois na fase de licenciamento identificar e tomar as eventuais providências para que seja um desvio ou seja até uma uma verificação das condições de licenciamento tanto é que o prazo mesmo está sendo até mais ampliado para alguns lotes desse leilão em particular a transmissora também possui ampla liberdade na definição do traçado podendo inclusive transpor os limites do corredor de referência referencial de estudo o clausulado da matriz de risco de contrato ele também já dá tratamento quanto a situação em que é possível a instação de prazo então o próprio contrato já dá essas informações e quanto a RAP cabe ao proponente avaliar se a RAP é suficiente para a formulação de proposta não vai ter alteração de RAP isso aí é é do projeto é do dia de cada um item 72 também do Vitor Neves da Engie Brasil para os votos 3 e 4 relatório R3 foram identificados levantamentos relacionados a povos comunidades tradicionais de Minas tais como apanhadores de flores sempre vivas faiscadores povos de terreiros e aquele lista alguns aqui e sabe-se que Minas Gerais possui resolução conjunta de Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria de Estado do Meio Ambiente que regulamenta a consulta livre prévia, informada CLPI do Estado a resolução estabelece que empresas e órgãos consultem os povos tradicionais além dos dispositivos gerais sobre esse documento a regulamentação estadual estabelece consulta prévia de requisitos licenciamento atividade de empreendimento enfim é na mesma linha do anterior então a gente retifica que é a mesma eu estou só lendo aqui para não deixar de passar mas é na mesma linha ele mesma coisa obtenção do licenciamento que é um estudo socioambiental isso é responsabilidade da transmissora e enfim eu já falei o CAPEX ele quanto a RAP máxima cabe ele avaliar se é suficiente ou não para a formulação de proposta e não sendo claro a empresa tem toda a liberdade de não participar do processo licitatório item 80 aí da Eletrobras S Hugo Everaldo ele fala aqui o seguinte nas substações que serão acessadas não estão sendo considerados os módulos MIG-A e MIG que contemplam as edificações de comando controle e MIM com as infraestruturas necessárias onde couber uma dos eixos que eram considerados no estudo da app será revisado para inclusão haverá uma revisão do teto com a inclusão destes módulos bom lembrando aqui que esses esses elementos MIG-A por exemplo e MIM eles são elementos de precificação eles não são elementos de função então por isso que eles não constam no edital o edital também o anexo ele indica sempre que o prioritário é o agente buscar o compartilhamento das instalações agora de forma geral a gente precifica esses itens a gente só não lança no anexo porque eles não são instalações que vão compor funções depois de forma direta o MIM e MIG acessante então por isso a gente não lança no anexo nos técnicos específicos dos lotes então agora se vai haver um recalco da RAP não haverá recalco de RAP e da mesma forma cabe a transmissora avaliar se a RAP máxima que foi proposta na disponibilização do digital que já está de conhecimento público e na própria publicação se ela é suficiente para uma formulação de proposta aí o item 81 ele já é são dois itens aqui de contrato de concessão na verdade um mesmo já vai ser respondido aqui eles vão ser juntos então eu também o Igor Everaldo a entrada de operação comercial de um conjunto de funções de transmissão que compõe um lote em se gerar o pagamento da receita integral associada a essas funções de transmissão aí ele cita aqui documento de referência cláusula sexta e sétima então as condições de antecipação previamente aceita são aquelas que estão dispostas na cláusula sexta do contrato e outras possibilidades conforme até indiquei na apresentação elas são possíveis desde que traga o devido benefício sistêmico e mediante aprovação então previamente aceita não são e a 82 também do próprio ele eu acho que ele faz a questão da FT se a entrada em operação comercial de cada uma das funções de antecipação as demais lá tem que ver tem que ver se o conjunto delas é o que vai trazer alguma integração algum benefício para a rede com antecipação delas bom aí eu finalizo aqui essa parte de ordem geral anexo geral e contratos e aí eu passo agora para o lote 1 eu acho que o José Antônio aí eu passo a palavra para o José Antônio por favor obrigado Costa boa tarde a todos vou começar a responder as perguntas referentes ao lote 1 a primeira foi da Isa Cetep a Renata e sobre o anexo técnico ela pergunta se no traçado fala no traçado a indicação de vários aeródromos a ANEL estabelece algum critério limite para aproximação de linhas de transmissão com os aeródromos não homologados não se não tem nenhum estabelecimento pela ANEL relembrando que a obtenção da licença é de responsabilidade a licença ambiental é de responsabilidade do empreendedor e deve obedecer toda a legislação vigente inclusive a questão da aeronáutica em segundo e continuo com a Renata da Cetep também perguntando no seccionamento de LTs é comum utilizarmos os mesmos cabos de linha tronco para respeitar o critério da transmissora porém a capacidade operativa indicada no anexo técnico em regime de emergência faz com que a temperatura chegue próxima aos 105 graus é permitida a operação do cabo nessa temperatura de 105 graus ressalta-se que o cabo atende o requisito da resistência de sequência positiva então para a operação a transmissora tem que obedecer as normas e os procedimentos de rede alguns entre eles no submodo 2.7 diz que na operação em regime de curta duração a temperatura na superfície do condutor deve ser igual ou inferior à temperatura máxima admissível do isolante para as condições de emergência conforme estabelecido na norma então só ressaltando que não houve alteração de capacidade no trecho do seccionamento da linha existente então nesse caso a temperatura do projeto no mundo em relação ao projeto inicial a próxima pergunta ainda da Renata em relação ao relatório técnico do R3 os dados apresentados no quadro 316 do R3 referente à linha Buritirama barra 2 estão corretos o somatório da porcentagem dos solos existentes dos tropaços 100% realmente nesse quadro está errado foi replicada a informação da linha de cima mas na página anterior que é a página 51 estão os dados corretos do Neosolo então se substituir a quilometragem e a percentual faz o 100% do tipo de solo a próxima pergunta é da Energiza o Leandro Ribeiro os terminais da linha Bom Jesus da Lapa e Rio das Eguas hoje possuem reatores de linha em suas extremidades entretanto não foi considerado no escopo desse leilão reatores de linha nos novos terminais decorrente do seccionamento e nem mesmo realocação dos reatores existentes as novas linhas de Bom Jesus da Lapa Correntina e Correntina e Rio das Eguas irão operar com reatores de linha em apenas uma das extremidades favor confirmar exatamente isso o seccionamento ocorrerá na substação de Correntina os reatores de linha nos terminais existentes se mantém e na linha de Correntina é necessário conforme o item 9.13 do R1 revisão 3 ele explica justamente esse ponto do seccionamento da linha continuando o ITER interconsultoria o Felipe pergunta o seguinte no R4 disponibilizado para a substação Juazeiro da Baia 3 escopo do lote 1 não é informado se o módulo do disjuntor do interligador de barras já considera resistor de pré-inserção essa informação é crucial pois dependendo do fabricante do disjuntor o resistor não pode ser inserido posteriormente não foi possível identificação da informação durante visita à substação devido ao B se encontrar em obras poderiam esclarecer qual modelo do disjuntor implantado em caso de necessidade de troca o escopo deveria ser adicionado ao edital como prestador de oração ou dono do módulo de interligação de barra similar ao que foi realizado na substação Trindade no lote 1 do leilão 1 de 20 é uma responsabilidade do empreendedor obter qualquer informação que não se encontre na documentação disponibilizada inclusive pode ser avaliado contatar a transmissora responsável pela obra o Gabriel já abordou isso na apresentação nos textos e ressaltando que no anexo técnico ainda tem um parágrafo que o empreendedor ele é responsável por todas essas obras que são necessárias à prestação de serviço público de transmissão ainda que não expressado nesse anexo então ele tem que fazer todas as coisas que permitam a entrada da operação do objeto desse contrato a próxima pergunta ainda é do inter da interconsultoria do Felipe diz o seguinte foi verificado que na documentação do R4 de a José da BE3 escopo do lote 1 possui um conflito de informações uma vez que existem dois arranjos um elaborado pela Chess e outro pela CIMI durante a visita técnica foi identificado que o documento correto é elaborado pela CIMI que torna a nova linha que será implantada mais longa mais travessia sobre linhas existentes e necessidade de torres de alturas especiais dessa forma solicitamos a retirada do documento da Chess no pacote do R4 garantindo a saída pela direita da substituição só ressaltando que os relatórios disponibilizados eles subsidiam as informações do anexo técnico cabe na transmissora avaliar sua recomendação e no caso específico esse arquivo do arranjo elaborado pela Chess ele foi removido do arquivo no dia 19 de janeiro então quando foi disponibilizado o R4 ele estava lá e depois de um tempo nós retiramos então hoje o arquivo que está disponível não tem mais esse arranjo elaborado pela Chess a próxima pergunta também da interconsultoria o Felipe coloca os parâmetros para os seccionamentos de linha de transmissão o escopo do lote 1 poderia esclarecer se a resistência de sequência positiva definida no edital como 0,0174 ohms por quilômetro precisa ser atendida apenas no trecho a ser seccionado com menos de um quilômetro cada e com estruturas de ancoragem como típicas tendo em vista que esse deveria ser um parâmetro ser atingido pela linha inteira caso o tente seja atendido apenas para um novo trecho o cabo condutor não poderia ser o mesmo do trecho existente o parâmetro estabelecido no anexo 201 ele é só para o realmente novo trecho implementado no seccionamento o cabo condutor pode ser o mesmo do trecho existente desde que ele atenda todos os parâmetros que estão no anexo técnico ok a próxima pergunta ainda da IT consultoria do Felipe também poderia esclarecer se o SIL de 1200 megawatts da torre típica das linhas de 4 cabos do lote 1 que constam apenas no relatório de referência do R1 precisam de ser de fato atendidos tendo em vista que os anexos técnicos nada mencionam sobre as exigências de SIL para as linhas desse tipo de fato no anexo técnico só tem a referência do SIL para as linhas de 6 cabos condutores então os parâmetros para as linhas de 4 cabos condutores os parâmetros que têm que ser estabelecidos são os que constam no anexo 201 não tem nenhuma restrição em relação ao SIL da linha é ainda do Felipe da IT consultoria foi identificada em visita em campo e na base de dados da NEL CIGEL que a LT que é um formoso barra escopo do lote 1 possui diversas interferências com parques eólicos já implantados e suas futuras expansões inclusive na região do traçado proposto no R3 desvios dos traçados são possíveis porém eleva a extensão e o custo do projeto a NEL irá revisar o CAPEX para considerar as novas interferências fundiárias uma vez que as possam inviabilizar o projeto como a NEL pretende tratar pedidos de autógrafos geradores ao longo do traçado do R3 o Gabriel acho que já abordou isso na apresentação então cabe ao proponente avaliar se a RAP é suficiente para a formulação da proposta para implantação manutenção e operação no período de concessão e com relação aos autógrafos geradores ao longo do traçado a transmissora sempre pode requerer emissão de dupe para viabilizar a instalação da linha Agora a pergunta da Angie do Victor o barramento superior e pórtico da subestação Juazeiro da Bahia 3 estará construído ou deve ser considerado no leilão de 1.223 A previsão de instalação da linha de Juazeiro da Bahia é numa entradinha num vão existente que está em obra então como é uma previsão de entrada num vão existente não tem a interligação de barro e ele só vai construir a entrada de linha Caso o vão não esteja pronto para a conexão do vão a transmissora é responsável por todas as obras necessárias da prestação de serviço público de transmissão então ela vai ter que fazer tudo no que for necessário para que a linha entre em operação mesmo que as obras onde ela vai se conectar estejam atrasadas Ainda do Victor da Angie É a mesma coisa aqui é a mesma pergunta do escopo da ampliação da subestação Juazeiro da Bahia está perguntando se está considerado no escopo ou a infraestrutura do barramento já estará disponível para o escopo é a mesma resposta da pergunta anterior A próxima do Victor da Angie como há empreendimentos E continuando com a pergunta da LAPE da LAPE Rio das Éguas e a subestação correntina tem que possuir um quilômetro ou deve ser realizado somente o escopo sem que a distância seja definida Já foi abordado esse ponto na apresentação e o Gabriel falando as distâncias consideradas nos relatórios são referenciais cabendo a transmissora implementar a obra necessária mesmo que implique um aumento ou redução da extensão informada podendo sair do corredor em que pese uma linha curta não tem nenhuma restrição como já foi informado Ainda da Angie do Victor Referente à linha Bom Jesus da LAPE Rio das Éguas será disponibilizado no edital os dados técnicos da linha tronco da concessionária a ser seccionada dados como silhueta memorial de cálculo e carregamento das torres existentes e fundações e dados da alocação de torres O relatório R4 da subestação Bom Jesus da LAPE que está disponibilizado nas informações traz informações das características da linha Bom Jesus da LAPE Rio das Éguas então lá tem algumas informações da linha e qualquer informação que não tem no R4 o empreendedor pode ir atrás das informações fazendo visita em campo ou contatando a transmissora da hora do ativo Mais uma pergunta da Angie Existem diversos parques solares que estão em fase de implantação no entorno da subestação Arenos 2 e com dupe ou processo aberto de hotel e fã emitidos de novos parques aumentando a dificuldade na chegada da linha de Arenos 2 Sabendo que esse tema já vem sendo conduzido sobre alinhamento de subestações nesse sentido haverá alguma tratativa especial entre os envolvidos para viabilizar a chegada da linha na subestação Arenos 2 Realmente a Arenos 2 a gente sabe desse problema que está tendo foi uma das subestações inclusive que deu origem à questão do alinhamento das subestações foi já feito um tratamento com os geradores em torno da subestação então foi estabelecido um corredor de norte e sul na subestação Arenos 2 para que novas linhas possam chegar na subestação e não impedir a expansão da subestação mas qualquer problema que tem a transmissora sempre vai poder solicitar uma dupe caso seja necessário mas um corredor já foi estabelecido para essas novas linhas e mais ainda continuando com a pergunta da Angie do Vitor como a subestação Buritirama está em localidade isolada para o serviço auxiliar da subestação será permitida a utilização de dois grupos geradores para a segunda e terceira fonte considerando a utilização do terceiro de reator ou transformador de potencial como fonte primária deve ser sempre obedecido os critérios estabelecidos no procedimento de rede o agente deve prioritariamente utilizar as soluções envolvendo unidades de transformação como possível fonte interna e ramais advindos à concessionária local de distribuição que é a fonte externa como fonte de alimentação se há para o serviço auxiliar de subestação conforme definido no submoso do procedimento de rede a utilização de alimentação pelo terceiro de reatores de linha não manobraveis e ou a utilização de TP de alta potência PVT como fonte primária e o uso de GMG como fonte de alimentação secundária é possível desde que fique caracterizado tecnicamente que a solução é a melhor que se apresente para a referida subestação tá se o pessoal do INS quiser fazer mais algum comentário pode ficar à vontade tá gente só falar por fim mais última pergunta do Victor da Engie referente a subestação ali nos dois correntina ali nos dois a capacidade de corrente curta duração das linhas estão em 5.000 amperes e os barramentos da subestação estão em 4.000 desta forma o anexo irá manter essa definição ou será revisto para outra capacidade e com relação aos barramentos existentes que conectam os barramentos que será implantado pode haver uma diferença de dimensionamento de capacidade como será tratada a capacidade de corrente da subestação existente pois não está previsto no edital esse escopo a pergunta tem o objetivo de esclarecer a regra do edital para que não haja atraso dos CCIs e solicitação acima do edital esse ponto o Gabriel já abordou também tanto na apresentação quanto nas perguntas anteriores haverá um novo item nos anexos indicando a capacidade de projeto e a capacidade de direito operacional as linhas devem estar projetadas para operar no limite de suas capacidades caso de evolução da futura rede por fim a última pergunta em relação ao lote 1 do Hugo Everaldo da Chess o anexo do edital 1 apresenta os requisitos do CIO apenas para as linhas barra correntina e correntinarinos não apresentando requisitos de CIO para as demais linhas devemos considerar CIO de 1200 MW para as demais linhas do lote 2 conforme indicado na R1 essa pergunta também já foi respondida ali atrás e os requisitos que devem ser obedecidos são os que contam na documentação do leilão como o anexo 2.1 é isso eu termino aqui o lote 1 agora passar para o colega das perguntas do lote 2 José Antônio a gente vai fazer um pouquinho de dinâmica aqui vamos fazer agora para a CIO passar a palavra para a CIO aqui por favor obrigado Gabriel vamos fazer vamos passar algumas perguntas aqui da comissão eu falo do questionamento número 24 da ESA Seguros do Luiz Paulo Lourencini sobre o documento é o manual de aporte peço ao coordenador André Tibutino que responda a seguinte pergunta qual manual de aporte para apresentação das condições de apólice de seguro garantia deve ser considerado por favor André pois não Ivo eu creio que a pergunta dele ele refere-se ao fato de que a CIO publica um manual de instrução juntamente com a consulta pública quando são colocados todos os documentos do edital edital, contrato os manuais todos eles em consulta pública depois após a consolidação dessas contribuições publicam outro manual com o resultado da consulta pública que é encaminhado para o TCU e depois um terceiro uma terceira versão que é aquela definitiva após a publicação da diretoria então qual a que vai valer claramente essa aqui a última que vai ser publicada no dia 31 de maio após a aprovação da diretoria embora eu possa já adiantar para o pessoal aqui da área de seguros que a versão do clausulado ou seja o novo modelo de seguro garantia não alterou é o mesmo que foi publicado que está sendo utilizado desde o leilão 2 2022 obrigado André passo a próxima pergunta da Engie Brasil Vitor Neves a pergunta 56 é a seguinte a anel deverá ler o ar lotes na ordem numérica crescente indicada no digital caso decida por outra ordem qual a previsão de data de divulgação da ordem a ser adotada por favor André perfeito em princípio a ordem do leilão é a numérica de 1 a 9 se houver necessidade de mudança em razão talvez do número de inscritos em cada lote ou alguma coisa que a gente perceba mais próximo da realização do leilão será divulgado um comunicado relevante até um dia antes ou seja até a véspera do leilão obrigado André passando para a pergunta número 83 da Eletrobras Chesf do Hugo Everaldo para atendimento a qualificação técnica o item 1092 do edital entendemos que os atestados podem ser de diferentes profissionais desde que todos os serviços sejam cobertos mesmo que separadamente nosso entendimento está correto documentos de referência qual licita a qualificação técnica item 1092 do edital 123 por favor André é sim o entendimento está correto no sentido que você pode ter a ART de uma mesma pessoa o mesmo engenheiro como responsável técnico ou de mais de uma pessoa mais um engenheiro está certo ok pergunta 84 da Chesf também do Hugo para o atendimento ao item considerando que a fiscalização se enquadra como supervisão o entendimento de que a fiscalização se enquadra como supervisão está correto? aí nós temos que analisar o caso específico não dá para falar em tese a gente tem que ver a ART dizendo se essa pessoa participou diretamente do projeto ou não não basta apenas ele ser qualificado como fiscal da empresa se ele não foi responsável mediante a ART no projeto certo? e mais uma da Chesf do Hugo completando o rol para atendimento ao item uma vez firmado o termo de compromisso para a prestação de serviços a qualificação técnica no que cabe a construção e montagem de linhas e substrações com tensão acima de 220 kV poderá ser totalmente da contratada? então ele está se referindo ao documento qualificação técnica item 10.9 do edital do leilão certo provavelmente a questão dos responsáveis técnicos sim pode ser integralmente da contratada você imagina a situação de um FIP em que ele não tem um corpo de engenheiros para ser responsável técnico então toda a equipe responsável vai ser da contratada obrigado André eu já vou devolver a palavra mas antes eu gostaria de registrar a presença do Tiago Dourado superintendente planejamento da transmissão da EPE e do Max Farinha o superintendente já junto também gostaria de registrar a presença do Mauro Muniz o gerente executivo da diretoria de planejamento do INS boa tarde senhores então gostaria também de reiterar o pedido o pedido de que ao formular as perguntas e pelo whatsapp indicar nome e a empresa e a qual instituição trabalha ou a qual instituição trabalha e a pergunta e a parte do documento a qual se dirige a dúvida para que nós possamos respondê-las mais à frente Gabriel devolvo a palavra tá ok vamos dar sequência aqui então para o lote 2 aí eu vou convidar aqui para respostas aqui a Tassiana Tassiana do lote 2 acertei obrigado Tassiana boa tarde a todos vou dar prosseguimento aqui a respeito do lote 2 a primeira pergunta é a 30 da ITER consultoria o Felipe a pergunta dele é o 4 de 500 KV da subestação Jaiba escopo do lote do leilão 2 1.23 foi licitada no leilão 1.22 logo ainda não existe a subestação impossibilitando a visita técnica o R4 elaborado pela Sterlight porém a solução adotada pela CETEP vencedora do lote 1 pode ser completamente diferente do indicado no documento e tampouco disponibilizado pela CETEP informações adicionais solicitamos que seja disponibilizado pela CETEP as características do projeto executivo para a subestação planta e corte bom aqui já foi mencionado hoje mas sempre cabe ao proponente fazer a visita e no caso aqui de não possível o que ele pode fazer é contactar a empresa que possui empreendimento que tem interferência na elaboração da proposta por parte do interessado nesse caso aqui sendo a CETEP o contato dela foi disponibilizado como adendo de visita técnica então as informações adicionais podem ser consultadas tanto pela CETEP quanto no processo de análise de conformidade do projeto básico que o Gabriel já comentou que a gente vai disponibilizar a segunda pergunta é também da interconsultoria do Felipe é a subestação Buriti 03 escopo do lote 2 do leilão 123 foi licitada também no leilão 122 logo ela também não está implantada foi identificada em visita técnica e análise da DUP em 14.424 que a informação de locação da subestação apresentada no R3 está incorreta e indica que a extensão de linha será maior que o indicado do relatório solicitamos que sejam disponibilizadas as coordenadas de locação definidas pela CIM então aqui tem o mesmo teor na mesma linha de que primeiramente os relatórios eles subsidiam as informações do anexo técnico eles são de referência e nessa linha não há incorreção no R3 ele é uma referência e o proponente tem que avaliar o que tem de interferência ali para fazer a sua proposta a extensão de linha ela é aproximada então o projeto vai ser desenvolvido pelo próprio empreendedor sem adicional de receita por extrapolar um pouco a quilometragem referencial então o que eu mais posso falar é que não serão consideradas pela ANEL reclamações com relação à inadequação de estudos e projetos disponibilizados nem desconhecimento das condições locais porque está aberto para visita e é uma informação que cabe ao proponente correr atrás dando sequência aqui também do Felipe da interconsultoria foi verificado na saída da ECE Jaiba escopo do lote 2 uma região densa em cavernas não mapeadas no R3 que pode inviabilizar a saída de linha da subestação caso a mesma possui o mesmo arranjo do R4 foi realizada uma interface com os órgãos ambientais para tratar dessa possibilidade devido aos novos mapeamentos no caso de impossibilidade de licenciamento ou construção da subestação por conta das cavernas como será tratado o tempo pela ANEL e quais serão as alternativas dos investidores bom aqui a gente volta a reforçar que o licenciamento ambiental é responsabilidade do empreendedor aqui na ANEL a gente tem a área de gestão contratual então todos os contratos são acompanhados por essa área então nesse momento após a contratação aí pode ser trazido as dificuldades com relação ao caso concreto mas a princípio a gente não consegue dar nenhum retorno firme aqui porque é sempre análise do caso concreto e o licenciamento permanece como responsabilidade do empreendedor a próxima é da ENGIE Brasil o Vitor Neves no relatório R1 a recomendação foi dispensar a elaboração do relatório R2 para a LT 500 KV Gentil do Ouro 2 Bom Jesus da Lapa 2 Jaiba Muriti 03 C1 e C2 porém o relatório é importante para se avaliar as sobretensões de fase terra fase 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 as coordenações de isolamento nas torres o que impacta no peso das torres e também nas configurações dos equipamentos de subestações disjuntores e reatores de neutro esse relatório acaba sendo importante para ser mais assertivo na formação de premissas técnicas que serão base para o projeto básico foi analisada a possibilidade do mesmo ser disponibilizado caso negativo tais informações serão disponibilizadas previamente ao leilão bom e aí nesse caso aqui como exatamente pelo motivo de ter sido dispensado pelo R1 esses relatórios eles não foram solicitados pelo poder concedente e que portanto não realmente não vai haver disponibilização seguindo aqui a Engie Brasil Vitor Neves novamente no lote 2 para a subestação Bom Jesus da Lapa a área indicada do R4 é de 53.600 metros quadrados na verdade uma pergunta a área indicada no R4 não pertence a concessionária Taese com relação a área indicada no R4 e as necessidades de caixa separadora de água e óleo e bacia dissipadora de água essa área de 53.600 metros quadrados não é suficiente para a solução da proposta sendo necessário no mínimo um acréscimo de 1,76 hectares totalizando 7,2 hectares a ser adquirido esse dado será revisto e também considerado no cálculo da RAP com relação ao mesmo tema é possível o edital considerar a utilização da bacia dissipadora existente da Taese com avaliação de capacidade dela e melhoria para a expansão da mesa por partes aqui a substração ela é da concessão da Taese sim o R4 ele indica que não é possível fazer expansão dentro do terreno por isso que tem a indicação de área mínima ser adquirida o cálculo da RAP ele não será revisado a gente vai manter e aqui o edital ele não vai trazer nada específico com relação a esse uso mas o fato é que o contrato de concessão nosso no caso aqui da Taese ele já prevê o dever de compartilhamento de infraestrutura então assim como essa nova transmissora terá o dever o contrato do passado também prevê então nessa linha não há necessidade de especificar esse caso visto que já tem essa previsão no contrato ainda da Engie o Vitor Neves na SE Bom Jesus da Lafa lote 2 no arranjo R4 não está demonstrado os pórticos de eixo P para saídas da LT para gentil do ouro 2 porém entendemos que isso foi um erro de desenho e que tais estruturas devem existir caso contrário o vão da SE ficaria muito longo e as distâncias de segurança ficariam comprometidas além disso é o padrão da subestação e provavelmente será cobrado pela cessada poderia confirmar o entendimento se o documento será revisto não vai haver revisão do R4 eles são documentos referenciais na verdade o que a empresa tem que pensar é que ela tem que seguir as normas técnicas de segurança elétrica regulamentação procedimentos de rede então mesmo que a documentação não conste e que não se verifique pareça que ela seja incorreta são documentos referenciais em que a responsabilidade de implantação conforme as normas tem que ser feita pelo empreendedor ainda da Engie o Vitor Neves nesse é Bom Jesus da Lapa lote 2 consideramos que os barramentos de transferência dos reatores dos reatores de linha de Jaiba para Jaiba e reatores de barra serão ancorados em colunas existentes numa das extremidades é possível disponibilizar os dimensionais das estruturas com a concessionária a ser acessada este questionamento tem a finalidade de mitigar riscos evitar sobrecursos com possíveis reforços estruturais tratativos alongados de CCI e avaliação de possíveis desligamentos para execução dos serviços mais uma vez a gente reforça que para adquirir essas informações a mais quando não ela não se encontra na documentação é uma responsabilidade do empreendedor e não haverá mais informação além do que foram disponibilizadas nesse R4 da Engie novamente o Vitor Neves considerando que o escopo a ser implantado para o lote 2 do leilão 1.23 está adjacente ao escopo do lote 3 do leilão 1.22 e considerando os prazos de protocolo de projeto base que já foram superados é possível a ANEL disponibilizar esses dados como sendo a nova referência do edital já foi mencionado algumas vezes eu vou reforçar aqui os números dos processos referente à conformidade do projeto base que serão disponibilizados então lá o empreendedor vai encontrar a melhor informação do momento e a gente vai disponibilizar para ter essa referência isonômica é um processo público mas a gente vai reforçar o número do processo para auxiliá-los ainda da ANGEL Vitor Neves considerando o escopo a ser implantado para os lotes 2 e 3 do leilão 1.23 respectivamente as linhas Jaiba Buriti 0.03 e Buriti 0.03 São Gonçalo do Pará que tem conexão com a subestação Buriti 0.03 que é escopo do lote 1 leilão 1.22 e considerando que os prazos de protocolo do projeto básico já foram superados é possível a ANEU disponibilizar esses dados como sendo uma nova referência do edital Aqui é na mesma linha a gente vai disponibilizar inclusive a Buriti 0.03 já tem uma dupe emitida já com uma resolução autorizativa então pelo canal oportuno a gente disponibilizará o número desses processos Agora a 87 a Eletrobras Chesp o Hugo Everaldo Salvador Pizerra ele pergunta confirmar a necessidade de instalação de OPGW em cada uma das linhas do lote 2 conforme o edital tendo linhas paralelas aí entre aspas as novas linhas de transmissão devem ser projetadas com pelo menos um cabo para raiz do tipo OPGW com no mínimo seis pares de fibra sim terá que ser feito cada uma das linhas tem que ter o seu e ratificando disposto do anexo geral e nos procedimentos de rede agora eu acho que eu vou passar para o lote que a gente deu prioridade para o que foi enviado anteriormente então eu passo agora para o lote 3 a gente vai dado que a gente chegou às 16 horas está programada uma pequena interrupção em torno de 10 minutos então a gente vai fazê-la nesse momento e a gente retoma daqui a 10 minutos contigo e com o lote 3 pode ser? perfeito ok obrigada eu peço a todos que a gente retorne às 16 horas e 15 minutos para reinício fazer uma pequena interrupção para continuar as esclarecimentos a partir do lote 3 daqui a pouco dando continuidade aqui a nossa sessão desse workshop de esclarecimentos no primeiro leilão de transmissão de 2023 continuamos agora com os esclarecimentos a partir do lote 3 Gabriel passa a palavra para a ESE vou pedir só o 52 compendente que ele é referente ao edital e mais geral então eu vou ler esse aqui rapidamente aí depois eu devolvo já para a Tassiana da Engie Brasil aqui a Bruna Cruzeiro o item 52 as referências atuais de CAPEX a Anel disponíveis são as que constam na versão do edital enviado ao TCU entretanto eu estou avalhando a situação atual de mercado que vem sendo discutida em diversos fóruns referência possibilidade de escassez de insumos e mão de obras é possível constatar que tais valores parecem defasados em relação aos preços de mercado dessa forma a Anel está considerando revisar os valores de CAPEX divulgados prevendo aumento do mesmo consequentemente da receita teto não estamos prevendo não atingimos aqui alguns parâmetros que a gente definiu para que fossem revisitados os valores então o valor de RAP vai ser aquele do TCU claro que ele sempre tem a data de referência no contrato atual e aquela data lá a partir daquela data que é considerada para o leilão atual agora sim eu passo para a Tassiana por favor Tassiana lote 3 obrigado vou prosseguir aqui a primeira pergunta do lote 3 é a número 1 da Esterlight Brasil Camila Neves terão informadas as coordenadas do terreno da SE Buritzeiro 3 e disponibilizado o R4 dessa subestação considerando que o projeto básico já foi enviado para apreciação da ANEL e ONS a Buritzeiro 3 ela foi listada no leilão 1.22 agora está nessa fase de apresentação do projeto básico então como já foi mencionado na apresentação da ANEL a gente vai disponibilizar o processo de dupe que tem a melhor informação acerca dos limites do terreno e o processo de análise de conformidade do projeto básico não serão nenhuma documentação documentação do R4 nesse caso aqui nem foi solicitado o R4 então a gente não vai disponibilizar nenhum R4 e enfim eu acho que está respondida essa outra da Esterlight da Camila Neves será disponibilizado a atualização do R4 da SE São Gonçalo do Pará considerando o escopo do leilão 1.22 visto que o projeto básico já foi enviado para apreciação da ANEL e ONS aqui mais uma vez a gente tem uma subestação que tem que o objeto do lote 3 sem influência tem até uma certa dependência em relação ao lote do leilão 1.22 então não haverá atualização e mais uma vez a gente vai disponibilizar a melhor informação que temos até o momento nos processos de análise de conformidade do projeto básico agora da Isa CETEP a Renata Mizonski é um nome complicado considerando que o vencedor da licitação relacionada à implantação do empreendimento da LT Buriti 03 São Gonçalo do Pará C1 realizou os estudos necessários para a instalação das unidades monofásicas dos reatores de linha nas subestações Buriti 03 e São Gonçalo do Pará e considerando a modicidade tarifária este estudo deve ser compartilhado visto que os reatores reservas serão compartilhados com a empresa vencedora da licitação do lote 3 do leilão 1.23 novamente a gente reforça que iremos disponibilizar os processos referentes a esses projetos básicos agora Araxá Engenharia o Matheus Alves de Oliveira no lote 3 a SE Buriti 03 visto que a construção ainda não foi iniciada e que os relatórios R4 do leilão anel não foram disponibilizados informações sobre o arranjo físico da subestação gostaria de solicitar por gentileza o fornecimento do projeto básico do arranjo físico da SE Buriti 03 de forma a possibilitar a localização do BEI de instalação do módulo de entrada de linha de LT bem como as obras necessárias para tal informação novamente a gente vai disponibilizar o processo são várias questões nessa linha e respondidas até na apresentação do Gabriel Costa a ING Brasil agora a Patrícia Vaz em análise da documentação técnica disponibilizada oficialmente no leilão não foi constatada a localização nos R's e anexos da subestação Buriti 03 visto que é uma SE nova leiluada no leilão 1 em 22 assim como sua respectiva planta de situação arranjos eletromecânicos e diagramas unifilares dessa forma por questões de isonomia do certame entre os participantes vocês irão disponibilizar esses documentos e as respectivas localizações da SE Buriti 0 então a gente tem várias perguntas na mesma linha porque a Buriti 0 é uma subestação visitada há pouco tempo e a gente vai disponibilizar o número dos processos tanto de DUP quanto do projeto BAS a ING Brasil novamente a Patrícia Vaz na SE São Gonçalo do Pará qual é a totalidade de vãos que a proteção diferencial de barras possui na atual configuração tanto para proteção principal como para alternado bom aqui a gente reforça que essa verificação quando ela não está disponibilizada na documentação ela tem que ser feita pelo próprio agente ou por visita à subestação ou contactando as empresas é novamente a Patrícia Vaz da ING caso haja indisponibilidade para ampliação do lote 3 do leilão 23 de quem fica a responsabilidade da substituição da proteção diferencial de barras e alternada para os vãos existentes aqui a gente reforça que o empreendedor ele é responsável por todas as ações necessárias para permitir a sua entrada em operação então se ele precisa fazer substituição ou somente adequação enfim ele tem que ter em mente que o objetivo dele é entrar em operação atendendo as normas do edital procedimentos de rede e regulamentação vigente a próxima pergunta de Furnas do Yuri confirmar que não existe R4 para SE Buritzeiro caso inexista o R4 informar se já existe indicação do fabricante da proteção de barras e se a mesma estará dimensionada para receber o lote do leilão atual para SE São Gonçalo do Pará o documento do R4 informa o seguinte subíter os 3 Bs referentes da entrada da LT Bom Espaço C2 Ouro Preto 2 e Buritzeiro 3 e os 2 Bs de interligação de barras associadas a esse módulo são objeto do ofício 273 2020 do MME incluído no leilão de transmissão 122 com implantação até 2026 por esse motivo não se tem condições de informar a disponibilidade na proteção de barras ser implantada pelo agente vencedor desse lote caso a agente disponibilidade técnica para essa adequação deverá ser substituída por um novo conjunto de proteção de barras aí respondendo não haverá um R4 da Buritzeiro as informações adicionais são que o proponente necessitar ele deve buscá-las ou nesse caso aqui ele tem que buscar o vencedor do leilão anterior da Buritzeiro 3 e acredito que eu tenha respondido bom com relação a proteção de barras sempre aquele objetivo de implantar o seu objeto ele tem que fazer o que for necessário para a implantação do objeto para que o objeto contratual do lote 3 entre em operação e aí eu finalizo o lote 3 agora a gente passa para o lote 4 aqui aí eu não sei se a gente tem algumas bem repetidas aqui de fato que esses lotes são bem próximos ali mas a gente vai tentar dar uma dinâmica um pouquinho mais rápida aqui tá do caminhar aqui vamos tentar se tiver já repetido a gente isso excelente muito obrigado do lote 4 são 5 perguntas do mesmo tom e uma diferente eu vou começar pela diferente depois para responder as outras que são iguais da Araxá Engenharia o Matheus pergunta o seguinte lote 4 é substração presidente Juscelino a solução apontada pelo relatório R3 prevê a entrada de linha num bay demarcado com um círculo em vermelho foi enviado uma figura que é o mesmo bay que está no no unifilar conforme a imagem visto as interferências físicas com as instalações de outro agente de transmissão seria possível a instalação da entrada de linha no módulo do bay demarcado em verde na imagem é o mesmo bay do banco da transformação nesse bay apontado que é um vão disponível esse foi prevista a entrada de linha para a subestação Vespasiano no circuito 1 que foi objeto do leilão 1-22 lote 1 então esse bay já está ocupado por isso que o R4 indicou o outro o outro bay mesmo e agora são cinco perguntas da Sterlite da Camila pergunta seguinte será informada a coordenada do terreno da subestação Janaúba 6 e disponibilizado o R4 dessa subestação considerando que o projeto básico já foi enviado para apreciação da NEO e ONS da Araxá Engenharia o Matheus pergunta lote 4 subestação Janaúba 6 vista que a construção ainda não foi iniciada que os relatórios do R4 do leilão não foram disponibilizados informações sobre o arranjo físico da subestação gostaria de solicitar por gentileza o fornecimento do projeto básico do arranjo físico da subestação Janaúba 6 de forma a possibilitar a localização do B de instalação do modo de entrada da LT bem como as obras assim necessárias para tal implementação a Patrícia Vaz da Engenharia em análise de documentação técnica disponibilizada oficialmente no leilão não foi constatada a localização dos R's e anexos da subestação Janaúba 6 visto que é uma subestação nova assim como sua respectiva a falta de situação o arranjo eletromecânico e diagramas unifilares dessa forma por questões de isonomia de certame dos participantes vocês irão disponibilizar esses documentos e a localização da Janaúba 6 ao Vitor da Engenharia considerando o escopo a ser implementado para o lote 4 do leilão 1.23 da linha Janaúba presente no Celino tem conexão com a subestação Janaúba 6 que é o escopo do lote 3 do leilão 1.22 e considerando que os pratos protocolos de projeto básico já foram superados é possível ainda disponibilizar esses dados como sendo a nova referência digital essa medida visa a isonomia digital e também a mitigação do risco do investidor e também tem uma pergunta que foi feita depois mas é o mesmo tom então a resposta para todos eles é que realmente não há um relatório R4 da subestação Janaúba 6 como já foi falado pelo Gabriel e pela Taciana vai ser disponibilizado os números dos processos onde tem as informações do projeto básico e da DUP para a referência dos interessados e é responsabilidade também do empreendedor qualquer informação que não se encontre na documentação disponibilizada nos projetos inclusive pode ser avaliado pelo interessado ou contatar a transmissora responsável pelas obras é isso Costo lote 4 obrigado José Antônio lote 5 agora acho que com o Daniel né Daniel essa palavra aí exato boa tarde boa tarde a todos vou dar prosseguimento aqui com as respostas associadas ao lote 5 primeira pergunta de número 7 em grande parte do corredor do lote 5 a interferência com parques solares e eólicos não estabelece algum requisito mínimo de convivência com as linhas de transmissão o Gabriel apresentou demonstrou na apresentação que as novas regras de serviço de transmissão desde 1 de abril de 23 já estabelece o perímetro e condições das áreas de desenvolvimento das substações as ADS e para o período o prolongamento das linhas também tem as condições associadas a empresa pode se deslocar ela pode estabelecer ela tem liberdade para estabelecer seu corredor pergunta número 8 há uma grande preocupação nas saídas das linhas de transmissão na região Neiva 2 devido a dificuldade construtiva e a exploração do setor 345 KV é possível não disponibilizar as informações técnicas para subsidiar os estudos possibilitando a redução de custos e contribuindo assim para a velocidade tarifária essa pergunta eu vou juntar com os números 32 e 33 elas tem o mesmo teor a respeito dessas dificuldades associadas a a de número 32 o terminal da LT João Neiva 2 C2 deste leilão é vizinho ao B da LT João Neiva 2 C1 que foi solicitado no lote 3 do leilongo de 22 no R4 a CETEP não disponibilizou sua solução de arranjo e terraplanagem devido a linha do trem é necessário conhecer o arranjo executivo da CETEP uma vez que a solução de engenharia para esse caso pode inviabilizar economicamente o projeto desse modo solicitamos que a apropriação de Viana 2 seja retirada do certame e a pergunta de número 33 também tem esse mesmo conteúdo e nesse caso também é pedido para tirar do certame a expansão da substração de João Neiva 2 então o que nós iremos fazer é disponibilizar os números dos processos de gestão contratual associados a essas ampliações aos contratos que tem ampliações em andamento nas substrações de João Neiva 2 e Viana 2 para que os empreendedores possam identificar as informações que consideraram importantes para a formação de suas propostas pergunta de número 10 tipicamente para as linhas de 500 KV circuito duplo associado a resistência de sequência positiva de 0,0174 equivalente a um cabo reio 954 para o lote 6 foi indicado no anexo técnico o valor de 0,028 equivalente a um cabo de bitola bem menor o anel confirma esse valor o valor é esse mesmo conforme está previsto no anexo técnico eu agradeço pela contribuição ter sido encaminhada previamente a essa sessão e nos deu a oportunidade de discutirmos a ANEL EPE e MME para identificar exatamente a situação e o cabo o que nos permite confirmar que o cabo é esse que está previsto com a resistência de 0,028 conforme o anexo mesmo eventuais adequações nos documentos especificamente no POT ou no R1 serão realizados posteriormente mas confirma-se o valor de resistência previsto lá no anexo técnico referente ao cabo de referência para esse empreendimento pergunta de número 11 para a substração de janeiva 2 é informada a necessidade de 4 reatores para ele ter 500KV Medeiros Neto 2 janeiva 2 c2 porém na nota 9 informa que deve ser utilizada a unidade reator reserva existente de forma compartilhada e obrigatória a informação deve ser seguida serão deve ser considerada 3 unidades e de forma que o reator reserva será utilizado existente de maneira compartilhada esse quantitativo será alterado pergunta de número 12 na substração de porções está sendo solicitada a utilização de reator reserva para o banco de reator de barra porém o reserva está localizado do outro lado do barramento sendo assim haverá necessidade de cruzar os dois barramentos e mais uma linha de transmissão para ser feita a conexão o R4 apresenta necessidade de um novo reserva e na minuto digital também é via solicitação a atualização deve ser mantida da mesma forma como citei na outra contribuição aqui também nos permitiu fazer uma um pre-instorm entre EPR e nós chegamos à conclusão de que será acrescentado um reator reserva para esse reator de barra da substração porções 3 que é objeto do lote 5 então confirmando vai ser acrescentado o reator reserva para o reator de barra do lote 5 essa pergunta ela também está similar às de número 34 e 46 o texto é bem similar eu vou pular a leitura dessas duas a partir dessa confirmação de que será acrescido o reator reserva para o reator de barra do lote 5 pergunta de número 13 na substração Meteiros Neto 2 através do relatório TEC-R4 elaborado pela transmissora é destacado nos anexos arranjo e diagrama de fila da substração as ampliações para o escopo do edital número 1 de 23 lote 5 nesses destaques dos anexos não são considerados os modos de interligação de barras divergindo do quantitativo apresentado no anexo TEC-R4 que considera dois modos de interligação pelo anexo nos dá a entender que estes IBs seriam autorizados para outro processo autorizativo solicitamos confirmar o quantitativo a ser leiloado do edital para a compatibilidade das informações essa informação nós iremos checar e divulgar durante a publicação digital porque eram de fato estão previstos dois IBs para a substração Meteiros Neto 2 um que seria atenderia a conexão do terceiro reator de barra que faz parte do escopo e o IB da linha para a Joneva 2 o outro IB seria para a LT para a posição 3 a ser compartilhada com o segundo transformador mas com diante da autorização para a implantação desse segundo transformador aqui a gente vai averiguar para que eventualmente seja reduzido para um IB apenas pergunta de número estou identificando aqui o número da pergunta número 14 é número 14 essa de número 14 ela se associa às de número 26 37 51 77 e 78 a 51 inclusive é referente ao lote 6 mas eu vou logo na sequência isso é o que eu vou responder também a respeito do lote 6 eu vou logo destacar a resposta dela aqui são perguntas todas elas associadas a eventuais adequações de proteções principalmente de barra e diferencial diferencial de barra e de falha de disjuntores todas elas são referentes a algumas das substações e com alguma necessidade de adequação dessas proteções eu vou ler aqui a primeira na substação multichapel 2 através do relatório R4 elaborado pelo transmissor é informada a necessidade de ampliação da proteção diferencial de barra e de falha de disjuntores existentes que é a solução Schneider modelo P746 concentrada não é informada a ampliação em andamento fruto do edital 1 de 2020 lote 2 onde a Neo Energia também estará ampliando este equipamento para a integração de seus ativos assim com esta ampliação do edital anterior o equipamento não possibilitará ampliação e será necessária a substituição da proteção diferencial de barras contemplando redundância e inclusão no escopo deste atual edital em vista dessa limitação não apontada no relatório os investidores deverão considerar em sua oferta a modernização desse sistema nesta substação com ou sem redundância essa é a de número 26 vou pegar aqui a de número 37 também que tem associado na substação Bochapel será necessário retrofiche da proteção de barras pois todos os lotes de ampliação disponíveis para o hardware atual foram ocupados solicitamos que o edital e o anexo sejam revisados para incluir este requisito a de número 51 no relatório R4 cita que existe um sistema de proteção diferencial de barras de tecnologia eletromecânica de alta impedância com relésio tipo PDV11D5A de fabricação GE um conjunto para cada barra de 500KV na substração camassare 2 em caso de não ser possível compatibilizar os novos eventos associados às entradas de linha de 500KV na substração camassare 2 e quem é responsabilidade em ampliar as proteções de barras de 500KV na substração camassare 2 além dessa tem a 77 e 78 a 77 também para o Muro Chapéu como já li a respeito do Muro Chapéu eu vou pular a 77 da 78 para a substração Medeiros Neto 2 para a substração Medeiros Neto 2 documento TD 1328 referente ao R4 informa o seguinte ampliação do sistema de oscilografia o acessante deverá considerar a ampliação do sistema Reson da Energia para a aquisição das informações pertinentes a análise de ocorrências na substração que envolva os novos BEs estes equipamentos deverão ser instalados em painel de interface a ser doado para a Neon Energia vale esclarecer que o acessante deverá considerar seu próprio sistema de oscilografia pergunta de Furnas considerar a necessidade de fornecimento destes equipamentos para o acessado visto que se trata de funções de transmissão de terceiros então para todas essas o que a gente tem a dizer é algo parecido com o que a Taciana já mencionou no lote anterior é que essas adequações que se fizerem necessárias associadas a uma entrada de linha na substração existente devem ser de responsabilidade da empresa que vai implantar o novo empreendimento na medida do que for necessário para integrar o novo empreendimento então se for preciso fazer alguma adequação ou substituição isso já está contemplado como atribuição e para reforçar eu vou trazer aqui um trecho em que ele no anexo geral em que ele aponta é responsável da transmissora executar todas as ações ajustes aquisições de equipamentos e implantação de adequações ou novos equipamentos que sejam necessários para permitir a entrada em operação do empreendimento do objeto do respectivo lote ainda no mesmo anexo geral ele cita que tem como responsabilidade também adequações no sistema de medição controle proteção supervisão e telecomunicações existentes que sejam estritamente necessários para permitir a operação comercial das novas instalações objeto deste anexo e por fim só um trecho que eu gostaria de reforçar que é o do procedimento de rede que também trata desse assunto no procedimento de rede as proteções de novos vão instalados em substações existentes devem se adaptar à proteção de barramento existente caso isso não seja possível a proteção do barramento deve ser substituída então esses trechos do anexo geral e do procedimento de rede vem para reforçar a ideia de que cabe ao empreendedor fazer as adequações ou até substituições associadas à proteção a silografia telecomunicações comando dentro do que foi justamente necessário para permitir a integração do novo empreendimento a pergunta de número 27 verificamos uma possível inconsistência no CAPEX da ANEL divulgado para o lote 5 através da reprodução do cálculo regulamentado pela ANEL via banco de preços a diferença encontrada é equivalente à valoração da LT João Neiva 2 Viana 2 e SE Viana 2 que parece não terem sido adicionados no cálculo do CAPEX e ANEL poderiam esclarecer se o valor previamente informado realmente está incoerente e se será revisado quando a divulgação do edital final o que nós temos a comentar a respeito é que nós identificamos essa discrepância mencionada ainda mais da magnitude como foi descrito aqui chegaria ao nível de uma linha inteira e uma subestação não conseguimos identificar essa discrepância pergunta de número 32 o terminal da LT João Neiva 2 João Neiva C2 deste leilão é vizinho ao BEI da LT João Neiva C1 que foi listado no leilão 3 do lote 3 do leilão 1 de 22 o R4 a CETEP não disponibilizou sua solução de arranjo e terraplanagem isso aqui acho que é parecido com o que eu respondi primeiro em que a gente vai disponibilizar as informações associadas a João Neiva 2 e Vianda 2 com relação aos projetos que estão aos contratos que estão com projetos em andamento nessas subestações é na do R4 já foi 37 8 6 27 ok as do lote 5 que eu concluí 36 foi Daniel número 36 não está aqui no meu mapeamento aqui mas eu vou não não desculpa não é de outra então do lote 6 eu já respondi de número 51 só tem mais um adicional do lote 6 a de número 10 tipicamente para as linhas de 500 que ela vê o circuito duplo é essa aqui já a de lote 6 é a pergunta de número 10 é associada à resistência do cabo da linha eu já acabei respondendo junto do lote 5 só para confirmar que o cabo é o cabo 795 a ser adotado para a linha entre camassari e xingó então com isso as duas perguntas que tinham para o lote 6 foram respondidas tanto a que associava o cabo da linha como a que perguntava sobre a adequação de proteção de barra então passo a palavra para a Taciana que vai responder sobre o lote 7 Obrigada Daniel então dando continuidade no lote 7 a gente também tem alguns agrupamentos e quando for agrupar eu vou lendo todas as perguntas e respondo na sequência a Isa Cetep a Renata pergunta próxima chegada da SE Terminal Rio existe um cruzamento de três LTs de 500 KV que estão em paralelo neste caso não há possibilidade de inserir uma estrutura convencional entre as LTs e nem estruturas tipo pórticos devido à topologia do terreno sendo essa LT com a mesma classe de tensão das atravessadas e em circuito duplo qual será o posicionamento orientação da ANEL quanto a maneira de realizar esse cruzamento sob ou sobre primeiramente a gente vê que claramente está numa fase de projeto aqui então a solução de engenharia ela é de responsabilidade da transmissora e essa travessia o vão ele deve obedecer ao submódulo 2.7 dos procedimentos de rede então nesse momento agora a gente não tem como dar essa orientação mas ela sim será feita lá no momento do projeto base assim que for apresentada a solução de engenharia da empresa ainda da Isacetep da Renata no anexo 2.07 para ampliação da subestação leopoldina 2 setor de 500 KV é informado futuras ampliações com pelo menos dois módulos de entrada de linha de 500 KV um IB e duas transformações com a atualização da minuta do anexo 2 adicionando um novo vão destinado ao módulo de reator para três unidades monofásicas reator de barra o qual poderá comprometer o espaço disponível para futuras ampliações solicitamos o esclarecimento se a solicitação de ampliação da LT futura será atualizada no edital e se irá considerar apenas uma LT futura na mesma linha tem uma outra questão de furnos do Frederico Garcia que é se no anexo 207 na Leopoldina 2 estão previstos quatro módulos de entrada de linha quatro Ibs para colocar quatro entradas de linhas e três bancos de reator de barra e um reserva porém para que se possa manter a disposição dos quatro módulos de entrada de linha adjacentes 2 a 2 devido ao compartilhamento obrigatório de reserva dos reatores de linha e os três reatores de barra compartilhando uma unidade de reserva não seria necessário ter mais um IB ou poderia haver compartilhamento de fazer reserva apenas pelos dois bancos de reatores de barra que ficariam adjacentes a outra pergunta na mesma linha da inter consultoria o Felipe foi identificado em visitar campo que para construção e ampliação da terminal rio escopo do lot 7 é necessário uma obra ah não desculpa gente essa não estaria na mesma linha a gente tem aqui a do Yuri de Furnas que na SEL Eupoldina 2 estão previstos quatro módulos de entrada de linha quatro IBs para alocar as quatro linhas e os três reatores de barra porém para que se possa manter a posição dos quatro módulos de entrada de linha eu acho que ele repete essa pergunta então realmente a questão é que esse anexo 207 no que se refere a quantidade de reatores de barra o Gabriel Costa já explicou na apresentação que vai ser revisado então a gente vai ter apenas dois bancos e que portanto serão vai ser mantido são quatro IBs mas serão dois bancos e aí tudo que refletir de alteração em relação a essa alteração de quantitativo e vai ser revisado dentro desse anexo então por isso que ficou a dúvida porque não estava batendo mas agora com a alteração será esclarecida aí a gente tem da deixa eu ver a próxima aqui da Isa CETEP da Renata novamente esclarecer se a responsabilidade da empresa transmissora vencedora do leilão se é responsabilidade realizar troca ou ajuste dos equipamentos de parte no caso eles não estejam atendendo aos procedimentos de rede atual e aí vai muito na linha do que o Daniel já falou que é responsabilidade da transmissora ela executar todas as ações necessárias para implantar para colocar o seu objeto em operação comercial então assim quando a gente fala de equipamentos de proteção certamente mas aqui ele deu a entender numa troca de equipamentos de parte por causa de procedimento de rede para atender e dos existentes então assim normalmente essa troca para atender procedimento de rede do que já existente é demandada do próprio concessionário então aqui ficou um pouco complicado de imaginar a situação mas basicamente a ideia de para entrar em operação ele tem que fazer todos os ajustes e aquisições necessárias né vou tentar aqui o próximo é foi identificado desculpa da interconsultoria Felipe foi identificado em visita a campo que para construção e ampliação da terminal Rio escopo do lote 7 é necessário uma obra de remanejamento de vala de drenagem existente no pátio da subestação essa obra não está prevista no anexo técnico e é estimado um investimento alto para sua realização solicitamos esclarecimento se o anexo será revisado para contemplar esses custos o anexo ele tem intenção também de prever os requisitos mínimos para prestação do serviço então nem nem toda a parte da obra não vai ser destrinchada ali no anexo técnico né ele não tem esse objetivo então ele não será revisado porque o objetivo é apresentar requisitos mínimos técnicos né e a licitação ela trata de uma contratação do serviço procedido de obra então assim e o empreendedor tem liberdade para implantar o seu objeto de implantar o seu projeto então cabe ao empreendedor avaliar se a RAP contempla ou não se ela é suficiente para implantar operar e manter durante esse período de concessão aqui da INGE Brasil Vitor Neves o lote 7 no relatório R1 cita a solicitação de elaboração de R2 quando será disponibilizado considerando além do tronco eu entendi aqui que se se quer um R2 além do tronco porque além do objeto do lote e nesse caso não será disponibilizado foi foi solicitado R2 do objeto né das dos dois troncos de linha de 500kV circuito duplo e esses sim foram disponibilizados além disso não haverá disponibilização aí tem uma outra pergunta que já foi respondida aqui que é sobre é da INGE do Vitor Neves e para importar um pouquinho aqui é só sobre a capacidade de corrente então as capacidades de corrente estão em 4.460 e os barramentos estão para 4.000 e aí perguntas sobre essa questão de não estar compatível enfim e aí conforme a apresentação a gente já alinhou que vai ser feita essa adequação nos anexos né e para separar as capacidades de linha de operação e as de projeto mas bom acho que deixa eu ver finalizei aqui dentro do do que foi até ontem obrigado Tassiana vou passar aqui para o lote 8 só tem uma pergunta é de número 88 existe diferença de capacidade operativa entre o circuito aéreo subterrâneo provocando limitação do circuito aéreo por causa do circuito subterrâneo o circuito aéreo tem capacidade normal de 621 MVA emergência 856 MVA o circuito subterrâneo tem capacidade normal de 355 MVA emergência 96 horas 540 MVA emergência 4 horas 675 MVA a NEO confirma os valores mencionados no edital sim a gente confirma os valores de fato as capacidades são diferentes mesmo para o trecho aéreo e para o trecho subterrâneo conforme previsto no anexo do lote 8 então era só essa pergunta do lote 8 passo a palavra para o Gabriel que vai para o lote 9 Gabriel eu acho que a gente encerra nesse momento todas as perguntas que foram feitas de forma prévia não é isso? isso então agora a gente vai passar as perguntas que foram feitas além do prazo que foi colocado para a apresentação de perguntas e também para as perguntas que foram realizadas ao longo dessa sessão de workshop a comissão tem uma pergunta se você me permite eu gostaria de respondê-la e aí na sequência você continua nas respostas associadas ao lote 9 e as demais perguntas dos outros lotes que ainda não foram respondidas porque foram apresentadas a posterior do prazo indicado a pergunta destinada à comissão de licitação é uma pergunta da Tainara Lacerda do grupo CIM e ela faz a seguinte indagação de acordo com o item 242 do edital de leilão 123 as empresas Taesa Isacetep e Semig podem participar concorrendo entre si nos mesmos lotes do leilão visto que as duas últimas são as controladoras da primeira ainda no caso da Isacetep que é controlada pela Eletrobras é possível a participação de ambas no mesmo lote Essa pergunta ela tem um contexto a respeito da nova lei de contratações do Brasil a lei 14.133 e ao fato de que este edital ele traz a aplicação desta lei de forma subsidiária a lei de concessões a lei 8987 e a lei da ANEL a lei 9427 Nesse contexto a comissão fez uma indagação à Procuradoria Federal a respeito da possibilidade de afastamento ou da possibilidade de inserção no edital dessa questão que a lei nova nos traz e a Procuradoria nos respondeu que dadas as particularidades do processo de licitação de transmissão e de geração esse dispositivo ele não é aplicável aos certames conduzidos pela ANEL essa proposta então a proposta de supressão desse comando que hoje está no edital vai ser realizada à diretoria da ANEL que no momento da deliberação do edital permitindo então que os certames sejam conduzidos basicamente da mesma forma como vem sendo conduzidos até então que tem por base a lei 8666 de 1993 Gabriel aí eu passo de novo a palavra para você respondida essa pergunta de Thalícia da Tainara está mudo Gabriel obrigado realmente faltou aqui desculpa você poderia retomar por favor eu continuo quer que eu continue a gente a gente agora está continuando encerrou as perguntas para a comissão e agora você pode passar para as perguntas que foram feitas após o prazo lote 9 ou e as outras perguntas que foram realizadas depois do prazo de 18 horas de quarta-feira tem muita coisa que acabou chegando aqui que parece até já foram respondidas aqui o do 9 como não teve nenhuma do 9 eu vou fazer o seguinte então José Antônio em vez da dinâmica aqui eu vou responder algumas aqui eu vou pegar são 7 da 7 eu vou pegar umas 3 aqui 4 que já respondem meio que as outras 7 que foram apresentadas todas aqui da CPFL então aqui durante a visita à água vermelha foi identificada necessidade de remanejamento de rede média de tensão do local previsto para a expansão situação descrita no item 6.1 do anexo 2 onde são apresentadas possíveis obras necessárias para permitir a operação comercial das novas instalações aí entende-se que as obras de remanejamento das instalações ficarão sob responsabilidade do servidor local aí ele pede para confirmar o entendimento e bom a alocação adequação remanejamento de instalações e benefitorias que venha sendo necessária para a implementação estão detalhados no anexo então assim a responsabilidade da transmissora como parte da grande discurso do empreendimento as obstruções necessárias a apresentação já passou por isso então acho que até já responde isso aí aqui quanto a análise de documentos relatório R4 do lote 9 ele diz que há espaço disponível para a construção do setor 538 no terreno matriculado sob 34 número tal da ex-acetep entretanto constituindo as coordenadas do polígono escrito na matrícula observa-se que não abrange totalmente a área de implantação do novo setor inclusive a área da própria subestação não totalmente contínua no polígono por favor confirmar o entendimento bom a transmissora ela é acessante a subestação existente tem que observar os bons existentes planejados de outros agentes critérios requisitos de cada subestação bem como providenciar as obras de infraestrutura de modo geral aí entre elas instalação manutenção operação de tradilinha bem como adequação do sistema de medição e além aí o ponto principal e vamos se viabilizar as instalações daquela localidade que é o que a gente já respondeu na pergunta anterior sem provocar restrição das instalações existentes aí entre as obras necessárias a gente cita até no anexo tem lá extensão de barramento compra de terreno serviços auxiliares cabos tubos então assim essa gestão deve caber aí a nova transmissora seja de verificar se o terreno comporta e se não comportar ela fazer a gestão para vamos dizer assim comprar o terreno suficiente aí o que seja necessário ou licenciamento aí foi constatada na água vermelha que obteve o certificado de licença de instalação corretiva junto à Secretaria Ambiental do Estado de Minas e com licença válida até 12 de nove de 2011 aí ele indica que justamente com a lei emitida da CEMAT observação de L.I.R. não só para esforço mas assim ele conta aqui que tem alguma questão de licenciamento e aí ao final por fim aqui é perguntado tendo em vista se não foi possível confirmar a regularidade das licenças ou licença de maior detalhamento a respeito do licenciamento já foi respondido as questões transmissora responsável pela implantação do empreendimento inclusive gestão junto aos agentes e obtenção do licenciamento se for necessário nove aqui também instalação de automatismos de controle de fluxo de ULTC para banco de transformadores 538 assim computadores de TAP enfim são pontos técnicos que no entanto não especificou quem efetuará os estudos elétricos por favor informar se os estudos serão coordenados pelo operador os estudos eles serão apresentados na etapa de elaboração do projeto e poderá haver uma consulta ONS no momento dessa avaliação quanto às questões operativas pela localidade bom para não delongar muito aqui eu vou passar adiante porque algumas aqui já são até parece que são muito específicos já foram até respondidas aqui dado o tempo aí aí eu passo adiante aí eu fui falando aqui Zé só para você pegar José Antônio 98, 99, 100 e 101 aí agora se a gente não sei se a gente vai na sequência aqui posso seguir na sequência aqui da primeira chegou depois do horário perfeito então é 89 que é o Lucas Albuquerque da Tecnoplano são duas perguntas em sequência que basicamente a mesma resposta referente ao Watch 1 no material disponibilizado não há especificação dos cabos para raios e OPGW da linha Bom Jesus da Lapa e Rio das Eguas a ser seccionada a informação será disponibilizada? e aí a próxima pergunta dele é para o seccionamento da linha Bom Jesus da Lapa e Rio das Eguas não foram disponibilizadas informações sobre os cabos para raios e OPGWs existentes impedindo assim uma análise e conclusão das atividades que deverão ser consideradas no escopo da transmissora vencedora esclarecer se será necessária a troca e entrega dos cabos OPGW para raio Bom, essa informação foi disponibilizada do cabo para o raio e OPGW no R4 da subestação Bom Jesus da Lapa 2 no item 9.2 tá? e aí se será necessário ou não a troca dos cabos ele será determinado por meio de estudos específicos na fase de estudos letro básico Esse já foi do lote 1 a próxima seria do lote 2 É do lote 2 isso É do Lucas Ele fala Conforme a nota técnica 103 2023 da SCT observa-se que a proposta de quantitativos de reatores reserva colocada na consulta pública 53 2022 considerou o critério de uma fase reserva compartilhada a cada dois bancos de reatores com vista a minimizar risco operativo em caso de substituição de fase do equipamento principal pela reserva e para mitigar possíveis pedidos de fase reserva adicional via processo de autorização de reforço em momento imediatamente após o leilão sem a captura do benefício da contratação em escala mediante processo competitivo do leilão porém no caso da SCF 1 Jesus da Lapa 2 com a inclusão de dois bancos de reatores de barra seis unidades conforme a escopo do leilão 123 totalizando quatro bancos de reatores de barra 12 unidades compartilhariam o mesmo reserva aumentando o risco operativo não seria plausível considerar uma reserva para a SCF em questão será considerada no CAPEX a inclusão do reator e será ajustada reajustada rápido bom assim a transmissora ela tem que implantar toda a infraestrutura necessária para a utilização do reserva existente nessa subestação e a utilização do reserva existente de forma compartilhada no momento no anexo ela é obrigatória e conforme foi indicado pelo planejamento setorial então também conforme que está escrito no anexo outra solução equivalente ou superior como por exemplo a implantação de reserva é responsabilidade da transmissora e sem direito adicional de receita então no momento é essa situação que a gente permanece com ela pode haver alguma avaliação mas a gente da forma como está escrito é realmente isso serão será somente uma reserva para quatro bancos tá da tecnoplano o Luiz Albuquerque no anexo 2 traço 02 a subestação Bom Jesus da Lapa 2 o arranjo disponibilizado para Bom Jesus da Lapa 2 não contempla o escopo previsto na resolução autorizativa 13194 que influencia diretamente na área da ampliação será disponibilizado o arranjo atualizado da subestação contemplando a reestada não não será e como a ré é pública ela pode ser acessada por todos os proponentes seguindo aqui na tecnoplano o Lucas Albuquerque conforme anexo 2 traço 02 do edital 1 para esse é Buriti 03 conta como escopo implantação de três unidades manofásicas de reatores de barra de 60 MVAR considerando o compartilhamento do reator reserva existente na subestação porém não foram disponibilizados informação da subestação objeto de implantação do leilão 122 a respeito do arranjo físico planta de localização característica do reator de barra tais informações serão disponibilizadas ainda sobre a Buritizeiro utilizando como base o arranjo preliminar disponibilizado na DUP foi verificado que a distância entre o reator de barra e a reserva ser compartilhada e a localização prevista para implantação do novo banco de reatores de barra é muito grande fazendo com que infraestrutura para compartilhamento seja extensa e atravesse por baixo de LTs de 500 KV além de fazer compartilhamento com dois bancos existentes de reatores de barra nesse caso específico não seria válido considerar a opção de implantação de quatro reatores de barra ao invés de três não seria plausível considerar uma reserva para ser em questão será considerado no CAPEX a inclusão do reator será reajustada da RAF os processos mais uma vez vão ser disponibilizados a transmissora tem que implantar toda a infraestrutura necessária para fazer esse compartilhamento que foi definido conforme o planejamento setorial e é um compartilhamento obrigatório que não vai fazer jus assim como a questão anterior não faz jus adicional de receita caso a transmissora opte por implantar uma reserva para si e também não vai haver ajuste de RAP enfim até o momento a gente não vai incluir o reserva 94 também do Lucas Albuquerque da Tecnoplano conforme o edital do leilão 122 o lote 3 a transmissora vencedora do leilão devia adquirir uma área de 41 mil metros quadrados para a subestação Jaiba devendo contemplar espaço suficiente para as instalações a serem implantadas de imediato e para as futuras ampliações para o escopo do edital 123 agora o lote 2 a transmissora vencedora deverá adquirir uma área mínima de 120 mil metros quadrados para a subestação Jaiba devendo contemplar espaço suficiente para as instalações a serem implantadas de imediato e para as futuras entendes que as áreas previstas deverão ser complementares entre si a fim de comportar as ampliações previstas para a subestação dessa forma solicitam-se as coordenadas do polígono adquirido do leilão anterior de forma a viabilizar o planejamento do projeto eletromecânico as áreas são complementares então assim nesse leilão a área mínima a ser adquirida para a Jaiba do lote 2 é 120 mil metros quadrados e mais uma vez a gente vai disponibilizar o processo isso ocorre porque a Jaiba no momento lá no leilão 1.22 ela tinha um planejamento e isso evoluiu muito rápido e com a evolução houve necessidade de uma aquisição maior agora por isso que a gente tem agora necessidade de uma nova área mínima de aquisição e agora 95 é a próxima pergunta 95 é referente ao lote 4 ela também já foi respondida juntamente com aquelas outras que era referente ao R4 da subestação Janalba 6 então a próxima agora seria do lote 6 Daniel item 96 essa pergunta do 96 é uma pergunta um pouco longa mas eu vou resumir ela questiona a respeito da existência de uma aldeia indígena nas proximidades da LT na linha de 500 KV Xinguo Camassari CMC2 frente ao lote 6 então o que a gente tem a responder aqui ele menciona que essa aldeia indígena não estaria totalmente identificada e delimitada o que a gente tem a dizer é que a empresa ela tem liberdade de estabelecer o corredor de passagem da linha fazendo as adequações nesse corredor de tal modo a desviar de eventuais problemas de ordem socioambiental um diário de tal modo que ela é responsável por conseguir dissolver e desviar desviar dessas dificuldades para conseguir implantar a linha a próxima a pergunta de número 97 você segue Gabriel Gabriel você está no mudo obrigado vamos lá de ordem geral esse aqui considerando que os resultados requisitários de qualidades ativas a ser licitado tomam como referência diferentes normas que apontam critérios de desempenho que mantém um foco predominantemente na disponibilidade do ativo quais requisitos técnicos exigidos para servir de referência garantia do adequado gerenciamento e controle da qualidade na fase de implantação do sistema de transmissão a transmissão tem liberdade para a implantação do projeto ela tem o dimensionamento e especificação dos equipamentos eles seguem os requisitos do edital e anexo para pedir o mínimo de qualidade e de atendimento aos normativos e aos procedimentos de rede e aos próprios normativos da ANEL a política de incentivo da própria ANEL para que o ativo funcione de forma adequada ou seja de que as instalações tenham o requisito mínimo de qualidade exigido e claro que não atendendo esses requisitos a condições de parcela variável a serem aplicadas assim como questão de multas também da própria ANEL então a gente entende que há um incentivo regulatório para que essas instalações sejam implantadas da melhor forma possível além daqueles requisitos de engenharia das práticas de boa engenharia e também dos procedimentos de rede e editar os seus anexos aí o lote 9 a gente já respondeu aqui algumas aí já indo aqui direto para aí lote 1 também já fomos aí eu não sei se agora eu acho que passamos para o lote 7 mas algumas aqui do lote 7 você já falou né Tassiana também né em ordem agora do lote 9 Costa lote 9 é o lote 9 a gente já tinha respondido né só se a gente quiser se quiser fechar 102 em diante eu posso fechar aqui podemos fazer assim é o próximo da lista é né então ótimo então vamos continuar entre as possíveis obras necessárias para a operação comercial do item 6 1 do anexo 2 com sustentação de barramento uma vez que a ISA CETEP está realizando reforço melhorias na substituição ao governo do setor 138 os estudos indicados no relatório R4 para avaliação do impacto de capacidade de barramentos com entradas novos transformadores ainda são necessários o relatório R4 ele subside a elaboração do anexo 209 cabendo avaliação da recomendação transmissora desenvolvimento de seus projetos implantação de instalações aí caso a divergência dos anexos requisitos né o relatório R4 prevalece a informação dos anexos e o relatório é usado de forma subsidiária para essas informações e cabe ele também verificar em campo lá e até junto mesmo a transmissora se alguma dúvida ainda persistir uma vez aí a próxima aqui uma vez que o sistema CICAR a ISA CETEP é exclusivo o escopo da ampliação desse sistema será conduzido pela própria ISA CETEP não sendo necessária previsão de recursos do escopo de fornecimento do AT9 por favor confirmar este entendimento a transmissora acessante deverá observar os bons existentes planejados por outros agentes critérios e requisitos de cada substração inclusive os modos de geral aí necessários para instalação de manutenção operação modo de entrada de linha ver como adequações de sistema de medição controle supervisão telecomunicação existente sejam estritamente necessários para permitir operação comercial isso aqui é o texto do anexo só ressaltando aqui que eventual necessidade de adequação que viabilize a operação das instalações ela já é de responsabilidade da transmissora e por fim aqui no item 6.1 do anexo 2 é citado que o acessante deverá providenciar as adequações necessárias para permitir a operação comercial das novas instalações dentre elas adequações de sistema de proteção porém o relatório indica que a produção de barro do setor 138 está em processo de modernização e não foram disponibilizadas as informações a intérprete que o processo de modernização das instalações sendo executadas pela CETEP estão sendo instalados equipamentos que permitiram ampliação dessa forma apenas será considerada a necessidade de contato junto à CETEP para a integração das novas instalações sem a necessidade de modernizar o sistema por favor confirmar o entendimento acho que é a mesma explicação da anterior aquilo que for necessário para fazer a integração não dá para ficar alegando impedimento ou pendência de terceiro para realizar a integração se for necessário fazer essa integração é responsável da transmissora correr atrás de buscar essa integração e foram essas aí eu acho eu acho que a próxima aqui eu não sei se acho que é da 105 para vocês o Ivo eu acho vocês já responderam já foi respondida passamos para 106 perfeito então então 106 eu acho que também já falamos aqui questão de corrente até qual a coisa você quer falar na sequência posso falar por favor essa aqui já foi respondida é a questão para o lote 1 corrente de curturação de 4.300 amperes e de 5.000 amperes para para as níveis de transmissão de 500 kV então a pergunta é se os equipamentos e barramentos devem ser dimensionados para as correntes de 4.000 ou até 5.000 então já foi informado que haverá um novo item dos anexos sobre isso e as linhas vão ser projetadas para o limite de capacidade em caso da expansão futura da rede se houver essa engenharia ainda continua a pergunta subestação joseira da Bahia ainda do lote 1 ampliação referente a minha campo formoso irá completar um bem conforme apresentaram o documento TD 1329 PE JB3 M tudo mais o número do documento já o documento e da outro documento 102 JZT 32 PB EM OSR2 aponta ampliações anteriores conforme a resolução autorizativa anel 8328-2019 e 10-089-2021 com a previsão de conclusão dessas etapas anteriores no qual a gente vencedor do leilão irá realizar a ampliação o que também já foi dito antigamente é como está em construção é a responsabilidade do empreendedor obter qualquer informação adicional que não se encontre na documentação disponibilizada inclusive pode ser avaliado pelo interessado contatar as transversoras responsáveis pela obra e por fim no anexo 201 perda de joule nos cabos condutores conforme premissa para atendimento os parâmetros de perda de joule solicitados no edital 0,0174 ohms por quilômetro e característica da linha de transmissão existente o cabo condutor a ser utilizado no seccionamento é o 954-0 porém ao realizar os cálculos de existência de sequência positiva observamos que o cabo 954 não atende os parâmetros de perda de joule solicitados no edital esse valor ser revisado não o valor não será revisado os cálculos que foram feitos justamente para esse cabo e deu esse valor e de qualquer forma a transmissora deve atender os parâmetros que estão no anexo técnico mesmo que necessite a utilização de um outro cabo com uma resistência menor agora a 79 né vamos ler aqui a 79 a empresa vencedora do lote 3 do leilão 1 de 22 está em processo de execução do projeto na SEVINA 2 e no relatório R4 divulgado dão a informação sobre esta apliação a complexidade do projeto e a alternativa adotada pela empresa podem tornar a solução para a ampliação deste lote inviável devido a proximidade de uma linha ferro que se estende em direção ao bem licitado neste leilão será disponibilizado algum documento que demonstre a solução que será adotada na etapa anterior essa informação é fundamental e necessária para as empresas que irão participar do leilão possam para que as empresas que irão participar do leilão possam realizar os estudos inclusive confirmar ou não a viabilidade técnica para a expansão indicada visto que é uma linha ferro que limita o crescimento da substração nós iremos disponibilizar os números dos processos associados ao empreendimento que está em andamento na substração de VINA 2 assim como eu mencionei também na de João Neiva 2 passo a palavra para a pergunta para responder a pergunta do número 110 é do lote 5 ainda Daniel é do lote 5 ok então item 2.2 tabela 2.2.1 informa a corrente de curta duração de 5.000A para as linhas de transição de 500KV o item 4.3A informa que a corrente nominal de disjuntores e chave seccionadora de 500KV deve ser de 4.000A ou superior caso a transmissora determine essa necessidade o item 6.3.1 do anexo 2 especificação técnica e gerais define a corrente nominal dos equipamentos de vão de linha deve ser no mínimo igual a corrente de curta duração da respectiva linha os equipamentos e barramentos devem ser dimensionados para a corrente de 4.000A ou atender os valores de até 5.000A essa informação com relação às correntes de 4.000A como já foi informado será tratada na publicação final do edital já solucionando essa questão a de número 111 S.E. Medeiros Neto 2 o edital define no item 4.1 a aquisição de área mínima de 34.500m² já no documento do relatório R4 indica no item 2.1 a necessidade de aquisição de uma área de 35.500m² qual a metragem mínima a ser considerada para aquisição foi publicado com a metragem de 34.500m² mas a gente iremos fazer o ajuste para 35.500m² a questão de número 112 obrigada Daniel agora sobre o lote 7 é o anexo técnico item 2.2 da tabela 2.2.1 forma corrente de curta duração de 4.460A para as linhas de transmissão de 500kV eu acho que eu vou resumir aqui mas é a questão que já foi mencionada da corrente da capacidade da linha está diferente da capacidade dos equipamentos de entrada de linha e como já foi falado a gente vai fazer essa adequação a 113 é da Silvestre Energia também a ESL é o Poudino 2 anexo técnico item 1.1 tabela 1.1.2 informa a instalação de 10 unidades monofásicas de reatores de barro e aí eu vou resumir ele só faz um acréscimo que é confirmar a quantidade de unidades monofásicas de reatores de barra e dos módulos de interligação de barra e pergunta se esse acréscimo juntamente com a previsão dos bens futuros resulta em uma invasão da faixa de domínio inclusive da própria rodovia bom já foi esclarecido que a gente vai ter dois reatores de barra e não três mais que foi alterada essa modulação para manter as duas entradas de linha futura também o Gabriel Costa na apresentação dele mencionou que houve uma revisão dos diagramas dessa substação do arranjo e então a gente vai disponibilizar e lá é possível verificar que não há essa invasão para além dos limites da substação então é só atentar para o R4 os desenhos de R4 que foram revisados ainda do lote 7 Silvestre Energia SE Terminal Rio durante visita técnica foi informada a necessidade de construção de antessala para instalação de B units da proteção de barras no relatório R4 não consta essa informação diante disso é necessário considerar a construção dessa antessala para instalação das B units da proteção de barras da SE Terminal Rio eu entendi que ele quer falar sobre a casa de relés ou casa de comando enfim o compartilhamento ele pode ser realizado e na impossibilidade de realizá-lo ele sim tem que considerar a construção de uma nova sala a próxima é a 115 é geral Gabriel da Continuidade vamos lá então é o Leonardo com cremate engenharia aí sua perspectiva ambiental caso identifiquemos uma alternativa de traçada ambientalmente mais adequada contudo fora do corredor preferencial do relatório R1 ou do R3 até estendendo um pouquinho como deve-se dar o procedimento de levantamento de dados e reporte quem deve ser informado há um modelo de especificação para levantamentos complementares não entendi muito bem o que ele queria abrangir aqui quanto ao leilão de avisar ou não mas retornando lá retornando o assunto que o corredor ele é referencial e a transmissora tem liberdade de sair fora do traçado não tem necessidade de reporte se for esse o ponto se eu tiver entendido aqui de dar esse retorno para o anel o edital ele não tem nenhuma os anexos do edital não tem nenhum regramento quanto a isso 116 geral também o Hugo Everaldo da Chess após consulta pública nos lotes 1.2 corrente e curta duração das LTs aumentaram para valores aí novamente questão de capacidade das linhas a gente já respondeu que vai ter essa adequação pergunta 3 aqui é o André Rota desculpa pergunta 117 que é o diretor técnico da Copen de Engenharia ele pergunta se será disponibilizado o R4 da Sbrut 03 aí eu passo para a Tassiana aí Tassiana acho que a gente já respondeu também a gente já respondeu que a gente não vai ser disponibilizado mas em contrapartida a gente tem aquelas informações de dupe e projeto básico antes de continuar eu só me esqueci aqui de uma questão 36 relativa ao lote 7 e como ela está dentro das prioridades eu vou retomar é da interconsultoria do Felipe então ele pergunta ele fala o R4 disponibilizado da Terminal Rio o escopo do lote 7 não menciona necessidade de ampliação do sistema de controle de HVDC da mesma forma que foi necessário para a implantação do lote 2 no Leinão 4 2018 essa ampliação tem um custo estimado de mais de 30 milhões de reais solicitamos que o edital e o anexo técnico sejam revisados para incluir esse requisito bom aqui até então assim a gente vai avaliar esse ponto porque a gente não tinha conhecimento da necessidade e vamos verificar se realmente tem que ser feito porque a princípio quem está chegando na subestação tem que fazer todas as adequações necessárias para implantar mas aí a gente avalia a questão do montante e isso vai aparecer de alguma forma na documentação final do edital então aí aqui a gente conta com a parceria também do ONS para verificar como foi feito e ver a melhor condução qual que a gente parou lá embaixo 118 agora exatamente é geral também aí o André Rota diretor técnico da Copenja esse aqui é o último tá em caso dos novos BGE ele tem substação existente claro que eventualmente que tem ficado alguma para trás mas aí a gente retoma mas em caso de novo BGE ele tem substação existente caso o sistema de proteção diferencial de bases existentes não permita ampliação de quem fica a responsabilidade para a substituição da proteção diferencial de bases de BGE existentes acho que a gente já respondeu lá atrás que a responsabilidade da transmissora caso seja necessário o procedimento de rede é um encaminhamento quanto a esse assunto e por essa aqui eu acho que a gente fechou aqui Gabriel tem mais duas perguntas que foram apresentadas tem? Ah perfeito a gente tem que encaminhar tá ok da CEPCO e da ENERGIZ as duas últimas tá ok então a da CEPCO é 120 não está aqui tá ok está no nosso aqui perdão são eu vou ler aqui então é o anexo 207 tabela 112 obra de substação Leopoldina 2 R4 ele fala que o arranjo físico da substação Leopoldina 2 proposto no R4 prevê a conexão física do novo pátio de 500 KV objeto contratual do leilão ao pátio existente 345138 através da continuidade do acesso aos autotransformadores existentes pergunta é obrigatório que haja conexão física entre o novo pátio de 500 e o pátio existente 345138 visto que não haverá interface entre os barramentos novos existentes poderá ser executado um novo acesso para o novo pátio de 500 KV sem sem a interface sem que a interface das instalações 345138 existentes eu acho que ele fala que bom é porque o pátio a gente deixou isso bastante claro que o pátio de 500 KV tem que ser adjacente ao setor ao existente da substação isso porque nesse momento a gente não tem a transformação mas ela virá no futuro então tem também a questão de deixar o espaço designado para o transformador para os vãos dele para que tenha essa conexão futura entre o 500 e o 345 então eu não sei se eu entendi bem a pergunta mas assim hoje não vai ter conexão entre o 500 e o 345 porém tudo que se prepara dessa substação e todos os requisitos colocados no anexo são para que isso ocorra e muito provavelmente ocorrerá em breve então não sei se respondi mas a gente pode seguir a próxima a próxima a próxima a de número 121 o relatório PR4 da SMD de NET2 cita que o SPCS em implantação pela energia é na filosofia de barramento de processo cita também que o vencedor do lote deve considerar a mesma filosofia para os seus ativos entendemos que o vencedor do lote deve aplicar essa filosofia somente para os pontos de interface referente a proteção de barras exemplo o vencimento de margin units exclusivas para ampliação da proteção de barras para o SPCS dos módulos de escopo deste lote a transmissora terá liberdade de escolha entendimento está correto? vou confirmar na chegada para se implantar na substação de NET2 como acessada a transmissora tem que onde tem interface ela tem que atender as filosofias existentes naquilo que de uso exclusivo dela ela tem liberdade mas nas interfaces como por exemplo proteção de barra proteção de falha de conjuntores toda essa parte de interface ela tem que seguir a filosofia existente e o que for preciso ela ter que adequar o seu projeto para poder se implantar ou até eventualmente como já foi mencionado até adequações em totalação existentes para poder permitir a implantação do empreendimento também se torna a obrigação da transmissora então com isso a gente terminamos aqui as 121 perguntas do lado aqui eu queria agradecer então aos colegas aqui e aí por ter pelo apoio aqui acho que também agradecer também ao NS e a EPE e o MME também essas interações que a gente fez aí nos últimos no último dia e horas aí que o auxiliou bastante aqui para que a gente conseguisse repassar aqui por todos os itens aqui obrigado a todos aí do nosso lado aqui bom pessoal nós estamos chegando ao fim do horário disponibilizado né para a situação de perguntas até passamos um pouquinho em face do numeroso do grande número de perguntas eu informo né assim como organização mais de 400 pessoas acompanharam esse workshop entre as pessoas aqui envolvidas nas instituições e as pessoas que nos ouviram no YouTube a quem eu agradeço bastante o interesse e que esse interesse demonstra né o potencial competitivo desse próximo ilão de transmissão eu lembro que o evento foi gravado ou está sendo gravado e será disponibilizado na página da ANEL no YouTube para consulta de todos os interessados sobretudo aqueles que não puderam nos acompanhar ao vivo eu destaco né que a previsão é de que o edital seja deliberado pela diretoria colegiada na reunião do dia 30 de maio eu informo que a aprovação final do TCU foi inserida em pauta na reunião de quarta-feira da semana que vem ou seja todo o rito do leilão está seguindo dentro do prazo esperado e após a publicação do edital e do correspondente aviso de licitação que está programado para o dia 31 de maio nossa previsão é realizar sessão pública na B3 às 10 horas do dia 30 de junho de 2023 que é uma sexta-feira relembro mais uma vez por isso importante que as respostas dadas nesse workshop são orientativas o objetivo é esclarecer mesmo e entender as dificuldades as questões e que após a publicação do edital pedidos de esclarecimento formais podem ser realizados até o dia até o dia 8 se não me engano não é Tibutino e cuja resposta será dada até o dia 19 tais esclarecimentos dia 8 não é isso? Correto dia 8 despedidos Obrigado e essas respostas serão colocadas de forma pública no site da comissão até o dia 19 tais esclarecimentos são respostas oficiais e aí sim inclui uma formulação de proposta da receita anual permitida dos participantes da licitação todas as perguntas foram respondidas e eventualmente aquilo que foi considerado por vocês insuficiente pode na etapa lá de esclarecimentos ser reapresentada para que seja completada a resposta ou apresentada uma resposta formal nesse momento eu passo a palavra a superintendente Ludmila Silva da SCE para as considerações finais da área técnica Obrigada Ivo eu queria só fazer um agradecimento por todo o evento agradecer especialmente a equipe da SCE Gabriel Costa Tassiana José Antônio Daniel se esforçaram bastante para fazer o sucesso desse evento então meu especial agradecimento a vocês e hoje vocês vão poder descansar e comemorar gostaria de agradecer também a equipe técnica da ANEL que tornou possível essa transmissão agradecer aos participantes acho que esse é um momento importante para um leilão tão importante agradecer a parceria que a gente tem com o ministério com o NS com a EPE eu acho que esse é o segredo de ter um leilão bem sucedido esse trabalho conjunto das instituições e esperar o andamento os próximos andamentos a aprovação do leilão pela diretoria do edital e passo para você Ivo para finalizar obrigado Ludmila obrigado pelas palavras eu agradeço a diretoria da ANEL também ao MME ao IPE ao NS aos representantes das equipes que tiveram aqui presentes conosco e nos ajudaram nessa nesse nesse evento agradeço ao nosso diretor relator na pessoa do Cristiano que está aqui nos acompanhando durante todo o workshop agradeço também as equipes da CEL que cuidaram da organização desse workshop agradeço também a AID por toda a organização do evento na pessoa da Alessandra que está aqui aparecendo para mim e digo que essa colaboração com o de todos que permitiu que esse trabalho fosse realizado da forma como foi e grandes esclarecimentos fossem prestados aqui nessa tão longa reunião no dia de hoje eu agradeço por fim o interesse de todos que nos acompanharam dos interessados nessa licitação das futuras proponentes dos futuros construtores das futuras consultorias e desejo a todos nessa tarde quase noite uma boa tarde um bom fim de semana e a gente encerra por aqui este evento muito obrigado e aí e aí Obrigado.